Bom, não há live. Saudações, meus camaradas gamers. E aí, estamos para mais um Papo Retro. E agora, o Papo Retro episódio número 23. É, nós estamos que estamos, hein, Fê? Ô, Vini, já estamos no episódio 23 aí, hein, cara? Daqui a pouco é o 24. Delícia, meu amor. Eu sei que você está chegando no episódio que você quer chegar. Não, agora que eu sou a Papo Retro, qualidade, balizado. E hoje, estamos com ele, que finalmente pagou a internet e está aqui conosco. Caraca! Depois de um ano, o Alex conseguiu. Vitória. A música do Ayrton Senna tocando agora. A música do Rubinho tocando agora. A Mapa Rubinho mesmo. Pois é, galera. Vamos falando desse assunto aí polêmico, né? Essa risada que nós damos aqui para descontrair, né, cara? Porque é um assunto polêmico. Vocês estão com a pauta aí ou vou precisar de colocar no negócio aí? Como é que é? Pauta na mão, gente. Pauta na mão, pauta na mão, pauta na mão. Está doido? É pauta na mão. Pois é, galera. Nós vamos falar do colecionar videogames está acima da jogatina? É, rapaz. O bicho vai pegar aqui, hein? Ó, o Sega Saturn Mania, que é o Rodrigo Goniades. Já está ali, ó, na espreita, mano. É, filho. Grande Rodrigo. Vamos lá. Mas antes, né? Antes de entrarmos aí nos nossos tópicos da live, vamos soltar aí, né, Vinícius? Porque temos que soltar, né, mano? Aquela vinheta fortíssima. Aquela vinheta que não pode. Aquela vinheta do Papo Retro. Bora! É o Tokusatsu. É o Kamen Rider quando destrói o monstro. A vinheta é forte. Voltamos e o Fernando está aí, o Rodrigo S.A., todo mundo está aí. Voltamos e, galera, é, rapaz, vai sair faísca hoje. Hoje é os imundos dos colecionadores que não jogam porra nenhuma versus os jogadores. É nesse lance aí, mano. É nesse lance. Ah, ele falou que o... Quem é? Não, sai fora, Rodrigo. Sai fora. Rodrigo, eu tenho uma foto do Neilson com o chapeuzinho dos Correios. Ele demonstra o amor por esse jogo em fotos, no Facebook dele. Eu já trabalhei nos Correios mesmo. Pois é, Vini. Vamos aí. E aí? O primeiro tópico já é o título da live. Vou começar com o Vini logo, porque o Vini eu estou ligado. Ele já estava empolgado com o cast, com a live antes mesmo do dia, né, cara? Fala aí, Vini. Colecionar videogames está acima da jogatina? O ano é 2023, amigos. Então, assim, muita coisa mudou, né? A gente comenta muito, em especial o Alex também, que o Alex ia para Santa Epigênia. Ali, dois mil bolinhas, comprar jogo de Nintendinho. Era zoado pelos vendedores. Você vai jogar essa velharia? E não sei o quê. O que mudou nesses 15 anos? Que essa velharia, que a gente era chamado de trouxa por jogar, hoje é tão valorizado. O que acontece? Eu sinto o seguinte, houve uma ruptura. Porque, assim, quando começou ali os videogames se popularizarem no Brasil ali, década de 80 para 90, a gente tinha que comprar o jogo para jogar, óbvio. E o que a gente acabava colecionando os jogos que a gente comprava, porque a gente guardava esses jogos. A gente tinha apego a isso? Não tanto. A gente trocava aqui, ali e tal. Mas sempre tinha aquele jogo que a gente gostava mais. Não, esse jogo eu não vou trocar. E a gente criava uma coleção, mas uma coleção dentro do nosso hobby, né? Nós éramos colecionadores e jogadores. A gente colecionava aqueles jogos que a gente gostava mais. A gente não trocava. Por exemplo, eu não ia trocar um Terminator 2 do Super Nintendo. Eu sou louco. Melhor jogo do Super Nintendo. Eu sou louco. Eu trocava sem pensar, Alex. Toma essa merda aí, velho. Eu troquei um Duticom de 1 e 2 original nesse cartucho, tanto que eu amo ele. Então, assim... Só que o que acontece hoje é um movimento que já veio da Grinca, né? De 2015 pra cá. Onde houve uma valorização dos jogos atraindo um público específico colecionador. O colecionador gosta, né? O colecionador que coleciona o item, não necessariamente joga. Querendo ou não, os jogos são um pedaço da história, né? Valorização é... Você tá sendo bem generoso, tá ligado, né? Exato, exato. Porque geralmente... Porque a gente chegou... Você mesmo, o próprio Alex. A gente colecionava aquilo que a gente jogava, né? Colecionar é até aquilo que a gente tem a pressa. É o que eu gostava, viu? Eu colecionava só... Era tipo assim, por consequência, né? Perfeito, perfeito. Você tinha vários jogos e vários videogames porque a gente gostava daquilo, né, cara? Exato, né? Porque a gente... Meu Deus, eu preciso ter na minha coleção um Nintendo GameCube pra ficar na prateleira. Prateleira, nada. A gente comprava aqueles terminais de AV que entrava 5, 6 de uma vez só na chavinha. Ligava tudo junto. Pra ligar tudo junto. E... Ó o Fernando aí, já metendo louco. Mas, Fernando, essa é a questão. Colecionar é coisa de doido? Não. Por quê? Porque o colecionador, ele busca. Por exemplo, o colecionador de selos, ele vai escrevendo carta feito um louco? Não. Então, assim, criou-se essa galera que quer colecionar essa mídia chamada videogame. É um pedaço da história, né? Do meio computacional da humanidade. E, infelizmente, nós, jogadores, acabamos perdendo muito com isso. A gente não vai dar 10 mil dólares num Pokémon amarelo impecável pra jogar. Porra, tem que ser doido, né, mano? Mas eu fiquei triste com a história lá do que aconteceu lá nos Estados Unidos na alfândega. Porque, assim, o cara é colecionador, o cara não tem culpa, mano. Ele tá fazendo o hobby dele, assim como eu faço o meu, até onde eu consigo, sabe? Então, assim, colecionar videogames não tá acima e nem abaixo da jogatina. Depende do nosso propósito. Eu, por exemplo, costumo comprar aquilo que eu gosto, minhas séries favoritas do passado. Olha, eu achei que você ia dar outra opinião, sabia, cara? Ainda não. Você tá bem mais ou menos aí? Ainda não. Lá embaixo a gente vai conversar mais sobre isso. Mas não está acima. Eu respeito quem faz isso. Mas eles estão sendo feitos de trouxa. Porque, cara, na minha opinião... Eles estão sendo feitos de trouxa. Já tô falando logo, na minha opinião, cara, videogame foi feito pra jogar, né? A gente coleciona porque é consequência. Mas eu acho que videogame foi feito pra jogar. Se você tem o item aqui atrás, ali, que fica ali atrás, só pra dizer que tem, cara. Pra mim, não vale nada, mano. Mas, cara, é o prazer do cara. É o fetiche do cara. Tem gente que coleciona cerveja, que fica a cerveja lá fechadinha, bonitinha. Doente. Olha o que eu faço desse, né, cara? Olha o que eu faço desse que você veja. Pois é. No calor desse tem que beber, pô. Mas, assim, são grupos diferentes que, assim... Agora, o que acontece? Um grupo de pessoas mal intencionadas... Tem muita gente... Tem uma galerinha que a gente conhece aqui no Brasil. Que, aproveitando isso, que meio que forçou essa ruptura. Não. Videogame, cara, peça do passado. Você tem que comprar e colecionar. Tem valor agregado e não sei o quê. Joga os valores pra cima. Os colecionadores, sim, estão sendo feitos de trouxa, pagando o que estão pagando. Porque, cara, tu compra um kitzinho de placa pra fazer reprodios, permitendo... As plaquinhas, tipo, é preço de banana, cara. É tecnologia antiga. Fácil. Um ferro de solda desses que eu tenho aí, de 15 reais aqui, dá conta de soldar a porra dos chips. De trabalhar com a parte de programaçãozinha do chip. De gravar o arrondo do jogo no chip, tá ligado? Então, assim... É um bagulho muito barato. Que eles estão pagando a fortuna. Tipo, é igual o Pokémon lá, de 10 mil dólares. Eles são sempre feitos de trouxa. Mas, assim, criou-se uma espécie de valor agregado. Tem essa questão da avaliação da nota do jogo. De 0 a 10. Os sistemas de certificação. Mas, assim, colecionar não está acima da jogatina. Não está. Mesmo porque, pra isso, a gente tem os avaladores. Quem quer jogar, joga. Eu fico triste porque eu quero muita coisa na minha estante bonita. Que eu vou jogar também, óbvio. Mas, é isso. Eu não gosto de atacar também o colecionador. Porque o coitado está sendo feito mais de trouxa do que eu ainda. Se bem que a Nintendo me faz de trouxa toda vez que eu dou 350 reais no jogo. Então, eu também sou um atalho. Ó, o Rodrigo comentou aí, né? Que ele pegava cartucho original, lousa ou completa. Eu era bem nessa vibe aí também. Eu queria, por exemplo, ir lá na... Pirata, pô! Na Santa Efigênia. Eu não importava. Eu estava, por exemplo, atrás de um jogo X. Se eu achasse o jogo original completo, era louco. Pra mim, se eu achasse o cartuchinho lá, só o cartucho, já estava ótimo. Porque eu queria jogar mesmo, né? Mas, vez ou outra, surgia o Piratinha lá, que era difícil achar o original. E o Piratinha mesmo. Estava nem aí. Queria era jogar. Suspect Riders original, eu nunca vi. Eu vi, já vi, já vi. Na locadora tinha vários, velho. Acabou, Vini? Não, acabei, acabei. Eu concluí, né? Colecionar não está acima da jogatina. Mas, né? Infelizmente, a gente perdeu acesso a muita coisa que a gente gostava. Alex, dê aí sua opinião pra galera aí. Ah, cara, é... Jogar e colecionismo tem os seus dois lados, né? Tem a galera que realmente coloca a coleção acima da jogatina e tem a galera que coloca... Muito! Não é pouco acima, não. Não é muito, já vi, cara, que, pô... Pra eles é só pra ter o item, não é pra jogar. Sim, é a mesma coisa de, sei lá, o cara compra um livro pra deixar lá na estante, né? Sim. Às vezes compra um negócio lacrado, novinho, nem vai abrir o livro. Nem tá funcionando e não sabe nem se funciona. Tá no acrílico, no acrílico, inclusive. É, esse negócio do acrílico aí, do aquaplay lá que o pessoal fala é complicado, né? Aquaplay é foda. Porque vai passando o tempo, o negócio às vezes tá até se deteriorando lá dentro do negócio e a pessoa não sabe. Mas, enfim, na minha opinião é o seguinte, cara. Eu valorizo mais a questão jogatina, apesar de que ultimamente eu não ando nem jogando nem colecionando direito, né? Não dá tempo, né, Alex? Nossa, cara, tá puxado. Eu tô numa onda de comprar, comprar e não ter o tempo. É, mas pelo menos o negócio tá aí, você sabe que algum dia você vai jogar, né? O Vini, mano, o Vini só falta levar uma chicotada nas costas, tem tempo pra nada. Aí quando tem tempo ele quer jogar Pokémon, vai sair daí, rapaz. A cara dele. Então, galera. Ô, fala aí, ô... Não, 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 não pode falar, pode falar. Bobeira, bobeira. Deixa, deixa aí os quietos, continua, Alex. Tá mais produtivo, você tá? Então, aí, né, quando... Teve uma época, né, que eu fiquei sem console nenhum, não tinha computador na época, nem nada. Aí surgiu uma oportunidade aí de pegar um Nintendinho clone, né? Foi quase de graça na época, acho que foi 20 reais, 30 reais, sei lá. Meu, quando eu descontrolei uma pistolinha... Clone? Mas qual clone? É um clone chamado NASA. É bem paraguaio. Caraca, da onde esse bicho tirou isso, velho? É daquela novela, pô. Nazaré Tedesco. Foi o meu irmão, cara, que ofereceu pra ele, eu falei, não, vamos pegar. E aí, na hora que a gente pegou esse videogame aí, no dia a gente varou a madrugada jogando o Tartaruga Ninja 3 e uma fitinha lá de vários jogos. Ô, Vini, ô, Vini. José, o Itubi, o Itubi, o que tem que falar, hein, velho? Alex, Alex, Alex é uma enciclopédia, assim como eu sou do Master System, ele é do Nintendo. Do Nintendinho, é. Mas o pior que eu não entendo, eu joguei tudo nos clones, cara. Ah, mas, cara, funcionava... Tipo assim, tá, tinha uns clones bicheira, que às vezes o Mario Bros 3 ficava todo cagado. A maioria dos clones funcionava igual, pô. Ó, vou falar pra vocês, esse NASA, eu tenho ele até hoje, cara. E ele é um console bom pra caramba, viu? Nunca deu defeito, tá aí até hoje, eu ligo ele, pega de primeira. NASA é de outro planeta. É, é isso. Nasal? É, ó, é bem assim, ó, olha lá, a Napa. Mas então, aí, cara, como vocês comentaram antes, naquela época, quando eu ia lá comprar os jogos, os vendedores faziam modos escasos, né? Mas quem você vai comprar isso? E era bem no auge do Playstation 1 e Sega Saturn, e aí o pessoal ficava doido lá. Era mó tenso, né, ô Alex, que eles, tipo, ficavam zoando, mano. Eu lembro que quando eu tava atrás das fitas de Mega, nessa época aí, tava numa época do Play, mas eu tinha Mega ainda em casa, mano, e vivia pegando cartucho emprestado, velho. E, tipo, os caras olhavam e falavam bem assim, Mega Drive, rapaz, pelo menos se fosse um Super Nintendo. O cara era muito filha da puta, mano. Eu olhava pro cara e falava... Vocês, pelo menos, eram vendedores, amigas, namoradinhas aqui lá em casa. Que ficavam me tirando de tempo por causa do meu videogame antigo, e por causa da minha roupa de cama lá do Dragon Ball Z. Pô, Vênia, isso não ajuda, né? Isso é falta de cultura. Ai, meu Deus. Ó, Vênia, ajuda a gente a te ajudar, pô. Pô, era do Vendita mó da hora. Então, aí o pessoal tirava de otário mesmo, né? E, em contrapartida, nessa época aí, os videogames retrô eram uma maneira de quem queria jogar e não tinha acesso ao PlayStation 1, Saturn e outros, né? Play 2. Então, tudo era uma porta de entrada, e eles eram bem desvalorizados, né? Ninguém queria saber desses consoles antigos, nessa época aí, que era uma porta de acesso pra quem não tinha condição também de comprar esses mais atuais, né? Cheguei a comprar a Super Nintendo 50 pau, Fih, na época, com um monte de cartuchos, 5, 6 cartuchos. Cara, o Super Nintendo que eu tenho hoje foi o meu segundo Super Nintendo da vida. Eu comprei esse segundo em 99, se eu não me engano. Ninguém queria, ninguém queria. Ninguém queria, eu paguei R$70,00 na caixa manual e ainda com cartuchos. Comprou barato, hein, velho? Pô, eu vendi o meu caro, então. Eu vendi o meu em 2001, era um Super Nintendo Baby, na caixa bonitinho pra comprar um Game Boy Color. Feito pra caramba o Baby, mano. Feito pra porra. E tinha bloqueio pra cartucho, pô. Tipo, um monte de piratão não funcionava. A trava, né? A travinha. Não era trava, não. Era softlock mesmo. Era softlock. Não era travinha, não. Softlock mesmo. Tinha jogo pirata que não rodava no Baby Nacional. Tipo, Bomberman 4, eu ficava puto. Eu amo Bomberman. Eu vendi... Eu vendi R$210,00, cara. Tanto que eu peguei esse dinheiro e comprei um Game Boy Color pra jogar Pokémon Gold Silver. Eu acho que pra piorar, ainda tinha o Super Nintendo, ainda que era só o RF, mano. Nem a V tinha, velho. Credo, velho. Era do Baby também. Mas o Baby tinha a V, o meu. Tinha, mas o que mais saía era o RF, porque era mais barato. Eu não usava porque minha televisão só era RF. Caraca, era horrível a imagem, velho. Puta que... Ah, não era nada. Não era nada. Não era nada. Não era a única. Era o HDMI de hoje, hein. Nossa. Era daquela época. Era bonitinha. A caixa RF da Nintendo era bonitinha. Era roxinha. Era bonitinha. A do Master System é aquela tosqueira de metal, que aquilo enferrujava, você pegava tétano na hora de mudar a porra do negócio. Vai, vai, continua, Alex. Senão o Vini vai até amanhã. O Vini é isso. Pô, Vini. O Vini tá tomando energético ainda pra ajudar. É. Eu tava pegando os pokémon ali, mas prossiga, meu querido. Então, aí, né, tinha todo esse lanceiro. Uma porta de entrada pra quem queria jogar alguma coisa, não podia comprar o console atual. E o console retro era bem desvalorizado, era bem acessível. Eu ia lá, apesar dos vendedores zoarem, né, a gente ia lá e comprava. Beleza, né? Agora, depois dessa onda aí, que gourmetizaram os consoles retro, videogame retro em geral. Sim. Aí, quem colecionava pra jogar, queria só jogar, mas queria ter o cartuchinho ali na coleção, também se danou. Né? Porque chegou nesse estado aí que tá hoje, nesse preço tão alto. Cara, eu lembro, eu lembro de um amigo meu, cara, ter vendido um Saturno. Um 150 pau, viu? Novo. Novo, com cartucho de RAM, e um monte de jogo daquele prata, né, fundo prata da Players. Mano. Cara, e hoje até CD da Players tá caro, viu? Nossa. Sem brincadeira, né? Não tô zoando. Olha, pra vocês terem ideia, eu comprei o Saturno. Tá sem som, Vini. Eu comprei o Saturno, acho que em 2016. É 2016. Foi um pouquinho... Eu não sei se já tava entrando nesse boom de preço. Já tava, não. Já tava há muito tempo, cara. Tinha aumentado o preço há muito tempo. Eu consegui pagar, acho que 160 conto no meu. Viu com controle e tal, tudo certinho, né? Só não veio com cartucho de RAM, né? Mas foi uma das últimas coisas que eu comprei. Foi o Saturno. Foi o Saturno e o Sega CD, né? E aí, depois disso que deu essa aumentada geral nos preços, aí eu descobri os Everdrive. Aí, como eu queria jogar no console, mas não tava afim de comprar cartucho aí, esses preços exorbitantes, já partiu pros Everdrive já, né? Então, aí, a partir daí que eu cheguei e recebi o Everdrive, eu falei, agora a minha vida mudou. Só alegria, né? Pô, eu lembro dessa época aí também, em 2016, eu tinha comprado o SD2 SNES, né, cara? E o Everdrive China do Mega Drive. Cara, rodava tudo, mano. Falei, pra que comprar cartucho, cara? A gente queria jogar, cara. Rodava a Virtua Racing? Não, Virtua Racing não. Virtua Racing não roda. Então, não roda tudo. Não, 99% da biblioteca tá lá, pô. 99% não é 100%. 99,9% ainda. Pô, Beni, o Everdrive China do Mega Drive, pra completar, ainda roda toda a biblioteca do Master. É, do Master. Sim, sim. É porque ele já é retrocompatível por natureza, né? Aquele adaptador é só um plástico, por causa da pinagem. Só mudaram a pinagem dos cartuchos. Era mais ou menos como se fosse aquele adaptador de NES, né? De 60 para 72. Sim, sim, sim. Na locadora tinha um, que eu alugava minhas fitas, tinha, às vezes eu alugava, porque eu tinha o Master System antes, tinha um adaptador de cartucho de Master System pra Mega da Dynacom. Porque, geralmente, eles faziam esses periféricos. E, tipo, é tipo uma pecinha assim, você colocava o cartucho naquele trambolho original do Mega Drive, né? Que é o adaptador pra Master. E, de boa, só mudava a pinagem mesmo do cartucho. É, Rodrigo. Pegava a pinagem, né? O Fêmea era a pinagem do Master, e o Macho era a pinagem do console do Mega. É, Rodrigo, você vai ficar só na saudade, porque um Saturno hoje, só o videogame com controle e cabo, sem jogo nenhum, tá por volta de 750 mil reais, cara. Usado. Mil? Mil pau. Mil quê? Mil reais. Mil reais, mil reais, mil reais. Esse gosta, ei, esse gosta de um órgão masculino, hein, velho? Um órgão, aquele piano de igreja, um órgão? É. O Rodrigo deve gostar de um órgão aí, porque ele tá de Alucard aí. Nossos amigos imundos do grupo, até agora só o Rodrigo que tá aqui, né? É um bando de mundo, cara. O Sérgio tá na igreja agora. Ih! Vou nem falar, não, deixa que eu não vou falar nada não. Terminou, Alex? Ou você quer falar mais? Não, já foi, já. Só pra finalizar, né? Aí depois eu peguei o Everdrive da China, do Super Nintendo mesmo, já tava contente. Que os de chip especial que eu queria jogar, já tenho aqui. Peguei o Everdrive China, do Mega Drive. Já foi, foi. Passou mais um... Ô, ricasso! Passou mais um tempinho... 130 reais o Everdrive. Não, falou os cartuchos, né, com chip. Ah, tá. Mas, Vênis, isso daí eu consegui lá... É, antigamente, é. Curioso, né, porque assim, os cartuchos com o chip especial eram cartuchos na época mais caros e pesados. E, tipo, a gente conseguia preço de banana na época do Play 1, quando popularizou o Play 1, né? Você lembra que os cartuchos eram pesadaços, velho? Pô, o meu Star Fox, eu comprei coisa de 8 reais. O cara queria 10 contos, eu tinha 8, e ele me vendeu o originalzão, né? Cara, meu Star Fox, eu ganhei de presente de um colega da escola. Ele tinha comprado o Play 1. Ué, cadê o Mário, Rafael? Eu não entendi nada do oráculo aí agora. Estou aqui! It's me, Mário! É, esse Mário aí tá aí, né? Esse foi esse Mário aí, o Vini tá aí, né, velho? Conhece o Mário. Você sabe qual o Mário que gosta de nadar na água? Que merda, mano! O Mário! Ó, já acabou a live. Porra, até... Termina, Alex, termina, senão nunca vai terminar, caralho! Então, aí, depois que eu peguei os Everdrive, passou um tempinho, peguei uma belezinha de uma Raspberry, né? Porra, aí sim, hein, mano. Aí, mano... Poxa, chave. O bagulho mudou minha vida mais do que os Everdrive. Aí jogando ali tudo, quase tudo, né? Do Atari ou Play 1. Só naquela plaquinha lá, meu, aí eu já fiquei felizasso da vida. Aí eu dei adeus a itens novos na coleção mesmo. Falei, ah, não vou comprar mais nada. Olha. Eu lembro que a última vez que eu comprei alguma coisa de console, assim, foi o cabo componente do Xbox, cara. E eu comprei por R$30,00. Depois, dois anos depois, eu fui olhar no Mercado Livre, tava R$150,00. Falei, cara... Mas você comprou... Você comprou original? Você comprou original? Original, original. Aí quando eu falei... Cara, galera, aguenta aí, eu já volto rapidão, hein? Não, beleza. Pô, comprei, Vini, por R$30,00, mano. E quando eu vi, mano... Alex foi dar um cagote ali, ó. E, bicho, tava no valor desorbitante, velho. É tenso. Mas vamos, então, pro segundo... Pro segundo tópico aí, Vini. Aí você começa, aí depois eu falo e eu espero o Alex chegar aí. É, pro Alex... Vamos lá. Aquele cachorro pente lá. Vamos lá. Posso ler? Com minha voz máscara? Vai, vai. Pode ir. Vejo muitos colecionadores com dezenas de consoles e jogos, mas simplesmente não jogam nada. Por que disso? Por que, Vini? Fala pra nós aí. Então, quem sabe que o YouTube nacional e o de fora tem uma galerinha que tá ganhando uma grana com isso aí. Né? E tem muita gente que, tipo assim, eles têm um público muito grande. Né? Que, simplesmente, estão nessa onda de comprar, comprar, comprar. Virou tipo Bitcoin, jogo antigo. Você compra por X pra vender por 2X. Pra revender depois, né? Mais caro, né? Exato. Não necessariamente colecionadores. O colecionador sempre se lasca. Porque pra chegar na mão dele, sempre vai chegar o valor mais caro. Ele vai passar por 1, 2, 3 atravessadores até chegar nele. Eu sei que muita gente que não se interessava pro videogame começou a se interessar só por causa disso. Porque o valor começou a ficar exorbitante, né, cara? E, assim, o colecionador, o colecionador, igual o trago da questão 1 ali, que eu debati, de fato, ele não vai jogar. Ele não quer o jogo pra jogar. Ele quer o jogo pra manter uma coleção. Assim como eu tenho uma coleção de selos, assim como eu tenho uma coleção de taso, assim como eu tenho uma coleção, sei lá, de cartões telefônicos, eu não vou sair nos orelhões metendo os cartões em tudo. Não. Então, assim, é normal que um colecionador não jogue. Se a função dele é só colecionar uma peça de um hardware antigo, uma mídia antiga. Pensar de eu não entender, né, cara? Fiquei alguém pra jogar, mano. Não, sim, mas é porque a gente joga, Nelso. Sim. É porque a gente joga. A minha bronca é esses caras, o colecionador, eles estão pagando por um valor agregado que foi virtualmente criado por um grupo de pessoas que quiseram entrar no negócio pra ganhar dinheiro. Aí, eu leio aí o comentário do oráculo aí. Pois é, conheço alguns que tem tudo e não joga nada que tem, de fato. São colecionadores. Ou são criadores de conteúdo, né? Que compra só pra ficar lá atrás, né? Só pra ficar lá. Tá na moda. Tá na moda isso aí, né? Mas que ele vende depois por três vezes o valor que ele comprou. Porra, até mais. Não vou citar nomes aqui porque... Até mais, né, ouvinte. Advogado tá caro. Pois é. Mas, assim, é... Mas, infelizmente, esse é o problema, cara, porque o colecionador tem dinheiro, cara. O colecionador que tem dinheiro ele vai pagar, mano. Você lembra na época em 2020, auge da pandemia, um Mario... Sei lá, o Super Mario World lá valendo, sei lá, lose. Esse cara cobrando mil conto. E teve gente que comprou ainda, que já vi gente comprando. O cartucho que vendeu, eu acho que foi, o quê? 20 milhões de cópias. Foi, não foi? Super Mario World. É, pô, a mesma coisa... Tem arrodo. Tem arrodo, meu irmão. Virou uma loucura. Aí, tudo bem. Depois teve uma queda, mas, tipo assim, caiu pouco. Ainda tudo é muito caro. E, assim, essa galerinha que ganhou muito dinheiro, que aí é umas 10, 20 pessoas no máximo aqui no Brasil que começaram com essa papagaiada, que vocês, algum de vocês sabem de que eu tô falando, né? Quem conhece geografia sabe do que eu tô falando. É uma galera que ganhou muito dinheiro, tá ligado? E lascou com todo mundo, pô. Lascou com todo mundo, porque, assim, cara, eu tenho um Super Nintendo. Pô, eu queria ter um, hoje, de novo, um Star Fox, eu queria ter um Super Metroid, eu queria ter um Super Mario RPG. 350 pau, velho? Mas não dá, velho. Se vocês quiserem contar as minhas cartuchinhas aí, 5 mil cada um, cara. Não, e eu, e eu sou mais lascado ainda, porque eu sou fã da série Mega Ten em Persona, e era até barato conseguir esses bagulhos até 2019. Não sei o que aconteceu na gringa, não sei o que aconteceu na gringa, que os valores de um ano para o outro, né? Cara, Persona 2, inocente sim, é 200 dólares, mano. É um absurdo. do PSP, absurdo. Um negócio que, de um dia, que era 20 dólares ou 200. Cara, eu comprei, em 2019, eu comprei duas versões do Ximegami T6-4 usadas pela OLX. Comprei o Ximegami T6-4 3ES por 30 reais. em 2020, ela subiu para 700. E eu comprei a versão especial, que vem em Artbook, esse caralho, comprei por 220, hoje, ela está avaliada em 1.200 a 1.500. Assim, um intervalo muito pequeno de tempo. O brasileiro pegou muito, importou muito essa questão lá de fora também, né? Enfim, a minha bronca não é com o colecionador que está cheio de jogo na estante, porque ele é colecionador e, pô, legal. Minha bronca é com essa galera que se diz gamer. Sim. Fica enchendo a estante de coisa. Vai ficar esfregando na cara de todo mundo. Mas jogar que é bom, né? É, para jogar que é bom. quer falar a mão de emulador, quer falar a mão de quem usa emulador, por quê? Porque ele vai vender superfaturado esses bagulhos aí. Você sabe que eu estou falando com você e você está me assistindo agora. Você é um otário. Pronto, é isso que eu queria dizer. E, ô, o que você acha aí da segunda pergunta aí? Deixa eu ver aqui. Vejo muitos colecionadores com dezenas de consoles e jogos, mas simplesmente não jogam nada. Por que disso? Ah, cara, é aquele negócio que a gente estava falando, né? O colecionador de estante. Sim. Que ele quer deixar uma estante bonitinha, organizadinha com os jogos lá. Para dizer que tem, né? Para dizer que tem, para ostentar com os amigos, de repente, sei lá, ou para ostentar para ele mesmo, para falar, caramba, olha como eu sou demais, tenho tudo isso aqui de jogos. Mas se jogar não joga, deixa lá de enfeite, né? Aí eu acho que é mais essa parada aí mesmo. Acho que... E o pior é que essas pessoas... o Oráculo disse assim, o Alex, que ele conhece muitos caras, igual aqui, ó. Aqui, ó. Quer ver? Vou te mostrar, você lê aí, ó. Viu? Caramba. Que conhece muitos caras, que é amigo dele, que tem vários jogos, vários consoles, mas o cara simplesmente não joga, mano. Está lá, tudo parado lá, pegando poeira. Pegando poeira não, porque está no acrílico. Está no ar com a play, né? Está no ar com a play. Cara, isso daí, eu não sei. Assim, é como o Vini falou já, cada um tem um fetiche, sei lá, cada um gosta de uma coisa, mas eu não consigo entender. É difícil, é isso que eu ia falar agora. Eu não consigo entender, mano. Eu não consigo. Porque o game foi feito para ser jogado. eu acho que, sei lá, se o pessoal daquela, que fabricou esses games naquela época e tal, ver o que o pessoal está fazendo hoje com os jogos, acho que eles pensam, o que essa galera está pensando? A gente não fabricou esses jogos para a galera jogar? Mas aí é foda, mas aí é foda, a gente vai entrar numa parada tipo colecionador de selo. Selo foi feito para você enviar carta. O cara tem que sair metendo carta igual um louco para todo mundo. Tem que, cara. Tem que vir a carta para ele. É um argumento válido, porém fraco, né? Mas... Respeita um argumento fraco. É que é assim, né? É gosto, né, meu? Cada um tem um gosto, mas no meu ver, eu, minha pessoa, eu falando, eu, Alex, eu não entendo. Eu não faria isso. É de ficar comprando um monte de coisa para só encher esse... E de repente, Alex, você vai... Tipo assim, aí o cara tem um amigo, por exemplo, aí você chega na casa do cara, o cara tem aquele item que você sempre desejou a jogar, velho. Você sabugar ele no videogame e jogar e o cara tem lá parado, velho. Mas você fala, pô, me empresta o jogo aí. Nunca. Nunca que ele vai te prestar, né, mano? Nem deixar jogar na casa dele. Nem nada. Só apreciar. Mal, mal ainda. Mal e mal ainda. Ô, ô, Neiso, você compra seus vinil para deixar na fapla aí? Não. Meu disco, cara. Oxe, Neiso, tem o teu picapão aí, pai. Roda tudo aí. Minha vitrola, cara, eu boto aqui, boto a agulha e fico ouvindo, ouvindo. E, ó, tomando um, filho. Aí, ó. Crianças, bebê faz mal, não bebam. Tomando um copo d'água o Neiso está dizendo. Aí, ó. Lê, aí, ó. Hidrata-se. O que o oráculo falou aí, viu, Alex? Pode continuar, hein? Eu vou lá na casa dele, então. É, cara, os caras não ligam, não, meu. Putz, é complicado, hein? Porque vai estar lá. Esse é o caso de que a galera está lá deixando o negócio lá só para, como se fosse uma vitrine mesmo, né? Ele falou, o bagulho que ele comentou agora é importante, ó. Joga aí na tela. Qual foi a? É, cara. Sei lá, né? No caso do emulador, no caso do emulador é a praticidade, cara. Agora, no celular, é doideira, mano. Mas, mano, imagina, imagina. A gente está aqui. Um dia, espero que nosso grupo se reúna. Sim. Eu acho que todo mundo aqui tem alguma coisa de videogame antigo. Todo mundo. Eu não tenho mais nada. Se você chegar... Ah, você vendeu, você comprou o computador da NASA. Por exemplo, eu aqui em casa, eu tenho videogame pra caralho. Mano, se você chegar aqui, eu tenho duas TVs de tubo, tem uma televisão ali de LED, tem um monitor velho ali jogado. Mano, eu vou ligar tudo. Encher a geladeira de cerveja e nós vamos jogar igual uns loucos. Vamos louco, tá ligado? porque, mano, o que eu só tenho esse bagulho é pra usar, velho. É, então, na época dos consoles mesmo, nessa época aí, juntava a galera aqui em casa, na casa dos vizinhos, juntava uma cambada de moleque e a gente ficava tudo jogado no chão jogando videogame, cara, a tarde inteira, né? e esse tempo aí, cara, hoje... Não volta mais, cara. Não volta mais não. E até os marmanjos velhos aí que tá a gente aí, a galera fica miguelando aí de jogar os videogames. Por exemplo, igual o Rodrigo aí mesmo, o Rodrigo gosta de colecionar o Resident Evil e o Sonic. É duas séries hoje que, principalmente o Resident Evil, cara, um jogo de Resident Evil, se for do Play 1 do Saturno, que é uma facada de caro, velho. Você tá doido. o cartucho do Sonic até você acha um preço em conta. Mas Resident Evil, meu irmão, antigo, você tá louco. Sonic 4 é barato. Ninguém quer, porque ninguém quer. Ó, porcaria de jogo. Sonic 4, Super Nintendo, viu? Que é melhor que o Sonic 4, Sonic 4. Eu tenho a minha trilogia do Sonic aqui do Mega, mas é que eu comprei lá em bolinha também, né? Lá atrás. Mano, o Sega Saturno, você quer ver quando você é aquelas boxes cumpridas, retangulares? Tipo, só aquela box que não produz em lugar nenhum? Pode ser, sei lá, o jogo mais lixo que tiver no console vai ser um jogo muito caro por causa da porra da box, se ela tiver em bom estado. Sim. Complicado, hein? Cara, assim, hoje em dia, pra quem quer colecionar hoje e tal, essa questão preço tá bem complicada, né? Complicado não, tá salgado demais, o cara tem que ser rico pra colecionar hoje, cara, você tá louco. A merreca de coleção que eu tenho aqui é tudo que eu consegui no passado, né? e ficou aí, mas é como eu falei pra vocês, né? Eu dei uma desencanada pela questão Everdrive, emulador e tal, né? De adquirir itens novos e o que contribuiu também foi esses preços, né? Eu não tenho coragem de dar um preço exorbitante num único cartucho de videogame, não dá. É inconcebível pra mim. É por isso que assim, assim, só pra acrescentar, por isso que eu recomendo galerinha que tem Play 4, Play 5, Nintendo Switch e Xbox, o que você comprar de mídia física hoje, guarde, guarde com carinho. Sim, cara, tá caro pra encarecer. Guarde, porque daqui a 10 anos isso vai virar ouro. Vai, vai ficar caro. E tá tudo barato, tá 30 reais, 20, já vi jogo original aí, lindão, novinho, 20 pau, velho. Porque a gente viu isso, é igual o próprio Alex falou, pô, jogo de Nintendo e Super Nintendo na época do Play 1, ele comprava a prece de banana, pô. Pô, vai hoje, Lose. Pô, o Metal Warriors Lose, é mais caro que, sei lá, a minha dignidade. Ó, vou falar pra vocês, Metal Warriors, naquela época, já era caro, né? Era caro dentro daquele padrão do preço daquela época, mas já era caro. Ô, Rodrigo, ô, Rodrigo, nem o controle do Saturno dá pra colecionar, sabe por causa de quê? Uma vez que eu vi os caras querendo um controle usado, todo arranhado, todo ferrado, o cara que... Extreme start. Não, é, com o start faltando ou não funcionando, o cara queria 250 pão no controle. Ah, bicho, aí não, mano. Dá não. Você tá maluco, velho, aí não, pô. Dá não, cara. Ah, e outra coisa, igual, quem tem algum console daquela... Eu sou só coleciono os de N64. Olha isso, diz aí, cara. Não, não, não. Inclusive, eu vou participar de uma live sobre o N64, eu quero a participação de Neilson. É, com certeza. Pra falar o quê? Que o videogame é ruim? Só isso que eu vou falar. Então, galera, quero comentar, era o seguinte, é igual no meu caso, eu tenho uma coleçãozinha que eu adquiri naquela época, mas assim, eu sei que se eu for vender hoje, depois já era, nunca mais eu compro o que eu vendi. Ó, já era. Aí já era, vender é um abraço. Então, quem tem coleção hoje que adquiriu naquela época, tem que pensar duas, três vezes antes de vender. Eu lembro muito, porque foi o que eu... Eu tinha LPs, como eu falo, tinha um monte de disco, cara. E aí, na época, ninguém queria o Alex. Era tudo barato, cara, e disco raro, você encontrava por 10 pau, 5 reais, 20 reais, até 30, entendeu? Que era barato ainda. Bicho, e ninguém queria mesmo, todo mundo só queria ceder nessa época, 2003, 2004, aí eu colecionei de 2003 até 2009, cara, esses discos, né? E chegou na época que eu realmente estava passando uma necessidade sinistra, mano, e tive que vender meus LP, mano. Passou um tempo, foi que começou 2016, 2017, cara, aí eu fiquei sabendo que o LP que eu tinha do Sepultura, por exemplo, selo vermelho, que tem o lance dos labels, lembra? Né? Que é a primeira prensagem, era 6 mil pau, e eu tinha o disco de label vermelho, eu falei, caralho, tá vendo? Eu sou, bicho, chegou a dar doideira. Não é burro, é o timing. É a mesma coisa, pô. O cara que vendeu o Tartaruga Ninja 3 pro Alex de 10 reais, você deve estar pensando. Mas, tipo, eu vendi não pelo fato... É o timing. Não, eu vendi não pelo fato que eu... É que, tipo assim, eu peguei pra revender, não, eu precisei vender por necessidade, cara, porque tava tenso, foi uma época difícil da minha vida. E aí, se você já ouviu falar em Aula Infância, preserva a coleção das pessoas. Ai, meu Deus, isso é doido. Aí, mano, eu lembro que eu vendi, eu acho que eu vendi minha coleção toda de CDs e de LPs, acho que foi 980, na época, era quase mil pau. Pau dei, mano, se fosse hoje, a coleção valeria mais ou menos uns 30 mil, velho, sério mesmo. Porque era 58 discos e mais ou menos uns 60 CDs, cara. Cara, é assim, né, como o Vini falou, foi coisa do momento, até que a gente também não esperava que ia ficar tudo supervalorizado como tá hoje, né? Sim. O negócio ficou sinistro. E você falou do lance do CD, né? É engraçado que quando chegou o CD tanto na música quanto nos videogames... Ninguém queria saber de cartucho. Ninguém queria saber de vinil, queria saber de cartucho. Nem de cartucho. As mídias anteriores ficaram totalmente desvalorizadas, né? Sim. Na época da chegada do CD. Aí depois passou o tempo e tal, aí o pessoal foi voltando e voltando àquela preferência às mídias antigas, né? O vinil, né? O pessoal passou a dar valor aí na coleção dos cartuchos, quem gosta de jogar, né? No caso também. Por exemplo aí, rapidinho te cortando, por exemplo, o que o Horá que tá falando aí, LP do Iron Maiden você encontra até hoje, cara, uma das bandas mais vendidas, você tá ligado disso? Até quem não curte o Metal, o Heavy Metal, conhece Iron Maiden, cara. E sai absurdamente a vendagem de cópias. Aí como é que hoje uma banda que vendia horrores, cara, o LP é caro, pô, hoje em dia? Não tem condição, mano. Você pagar caríssimo no LP, mano, entendeu? Isso que acontece com Iron Maiden é o que acontece com Mario World. O Mario World, né? O Mario World também. Eu acho que não existe na face da Terra. Quem nunca ouviu falar do Iron Maiden e do Mario World. Pois é, mano. E você vê, esses itens deles estão caros hoje, né? Então é uma coisa assim, cara. CD, cara. Você já viu o CD usado? Tá 65 pau. Nem caraca, bicho. 65, o quê? Olha lá, ele já ouve e já fica doido, né? Olha aí, ó. Olha lá, ó. O Ace is High lá, ó. Isso é um single, cara. Um single desse aí hoje tá custando 130, 180 reais. Que você achava por 30, 10 reais. Ninguém queria, entendeu? Mas esses novembro não trabalham muito, não. Ô, Vini, meu aniversário é em junho, tá? Beleza? Tô aceitando tô aceitando a doação de LP. Eu sou testemunha de rovar num comemora aniversário. Ó, mas, Onís, deixa eu falar, cara. Ó, esses vinil do Vini não tá valendo muita coisa, não. Eles não são no Aqua Play. É. Não tá. Não são certificados, não vale nada, não. Isso aí. O Oracle falou que é LP pirata. Né? Mas, pois é, cara. Eu acho assim, cara, que eu, falando rápido mesmo, né, cara, que eu realmente não entendo, por exemplo, o videogame, né, igual você falou, foi feito pra jogar, né, cara? E os caras deixam lá o item lá só pra dizer, ah, ali... E, pô, já vi vendedor, cara, no Mercado Livre que bota preço de 40 mil só pra ele expor o item dele aqui, ó. Que nunca ninguém vai dar 40 mil no Super Nintendo. E tem, cara. Tem. Ah, o Donkey Kong, aquele set do Donkey Kong eu já tive. Eu já tive por... Eu comprei por 350 reais na época. Cara, hoje os caras querem 4 mil, 3 mil naquele set do Donkey Kong, cara. É louco, mano. Não vale, mano. O cara vai dar 40 mil num videogame nenhum. Videogame nenhum não vale 40 mil, cara. Aí só pra dizer... Aí só pra dizer, eu tenho aqui, ó, vou na caixa manual. Eu posso responder o nosso Rodrigo? Aham. Eu tinha a fita cassete desse álbum aqui. Do ao vivo. Esse ao vivo. Esse ao vivo. O live... Não, não. Muito, 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 muito. Era esse... Era esse cassete que eu tinha. Do... Live One. É, essa live aí é do despedido de Bruce Dickson. Tá ligado, né? Isso, isso. Aí eu era um jovem de 9 anos de idade. Minha mãe viu esse... Esse cassete aqui. É coisa do capeta. Ela simplesmente pegou emprestado um cassete da Elis Regina, da amiga dela e gravou por cima e foda-se. Caralho, velho. Puta que pariu, bicho. Aí foi de lascar, hein? Caraca, a fita era original, velho. Que desgrava. A vantagem... A vantagem dessa história foi o seguinte. Eu fiquei muito puto. Muito puto, muito puto. Aí, tipo, pra compensar... Pra compensar, ela me levou pro cinema pra assistir Aladdin e, não obstante, porque ela viu que eu gostei muito do desenho, comprou a fita do Mega Drive do Aladdin. Ah, tá. Aí... Acabou sendo uma troca legal. É. Uma troca forçada, mas foi boa. Tinha Aladdin e Mega Drive. Não tem como. Aqui não tem... Não foge, filho. Alô, Tectoy. Pois é. Vamos lá, então, pra terceira... Terceiro tópico nosso aí. E por que, Alex? Alguns colecionadores desmerecem a emulação de consoles. Fala pra nós aí, esse bonde arrombado. Isso aí... Dá pra dizer até que rápido. Alguns colecionadores desmerecem a emulação pra... Valorizar, né? Os itens dele. Valorizar a coleção física dele. E, no caso de quem é colecionador barra vendedor, desmerece a emulação pra supervalorizar os itens pra poder vender caro. Exatamente. Falando bem, resumidamente, é isso. Você tá certo. Mas tem... Mas os caras inventam os argumentos, cara. De botar defeito na emulação. Que maior. Fora que a emulação tá num nível, Alex. Tem muita gente que não sabe, né? Principalmente os caras que jogam mais em consoles. A emulação tá num nível, né, Alex? Que, bicho... Por exemplo, textura em HD em jogos antigos, né? De Playstation 2, de Dreamcast, de Gamecube, né, cara? Cara, você... Você olha, você fala, bicho, não tem como você voltar no console, cara. O que é muito melhor, cara. Play 1, por exemplo, você bota tanto filtro, o jogo fica tão lisinho, cara. Roda tão perfeito em textura, em upscale, cara. Que você fala, não... Você bota pro Play 1, mano, o console, você... Não, não dá, mano. Não dá. Mas, né, Wilson, um ponto aí, cara, que essa galera que desmerece a emulação usa, é exatamente isso aí que você tá falando. Eles falam contra essas melhorias, porque pra você ter experiência... Não, que eu quero jogar no Tubosa, né? Você tem que jogar o console com o gráfico que ele tinha. Se você botar filtro, você já tá estragando a experiência, entendeu? No argumento deles. Né? E eu acho... Nada a ver, mano. O filtro do emulador tá aí pra ser usado também. O Vini, eu acho que tem mais ou menos a mesma... a mesma opinião que eu. Acho assim... Não, não... Não, peraí, pai. Jogo 2D, você colocar filtro, fica feio. Mas jogo 3D, quanto mais filtro de melhoramento que tiver, cara, fica perfeito, mano. Agora, aqueles filtros de jogo de Super Nintendo e de Mega que embaçam, o cara tá achando bonito, não é? Não, cara. Você embaçou o jogo, cara. Fica borrado. O boneco fica... Fica borrado. Feio, velho, velho. Aí o cara tá achando, mano. Cara, eu vi um amigo meu jogando o XMH-MT64 do 3DS em 4K e a tela do... Isso, e a tela de touch do 3DS ele tava usando aquele tablet lá, acho que é Surface da Microsoft. Mano, a tela de toque no tablet, eu falei, caralho, que foda. Foda, né? Muito foda. A galera que faz os emuladores, eles fazem um milagre, né? O pessoal inventa os lábios doido. E pra quem tá atrasado na emulação, igual muita gente tá, cara, PlayStation 3 e Xbox 360 tá rodando... O PlayStation 3 já tem mais de 1.500 jogos rodando quase que perfeitamente e o Xbox 360 tem 44 jogos zeráveis. Mas cabe lembrar que pra você fazer isso você tem que ter ou o PC do Terry Crews ou o PC do Neilson. Se for abaixo disso não roda. Tem que ter o PC do Elon Musk lá. É, o PC tem que ser bom. Não adianta, né, cara? Ô, galera, mas assim, se a gente fosse pensar bem friamente, assim, só com a razão, a gente nem ligaria pra essa coisa de videogame dos retrô, porque eu, por exemplo, eu tenho muito apego afetivo com os consoles que eu tenho aqui hoje, com os jogos que eu tenho hoje, né, porque tenho eles por apego afetivo mesmo. Sim. Na prática, não preciso disso. Roda no Emboador, roda na Raspberry, roda em qualquer lugar praticamente hoje, né? Esse maldito tá fazendo figa aí, Alex, é o maldito, né, mano? Cara, esse é o imundo de um tal nível, cara, e ele nem tem vitrola esse imundo, velho. Eu tenho cinco, zão, claro que eu tenho. Gradiente, gradiente, 3 em 1. Essa é boa, essa vitrola aí é boa. O bagulho de cassete tá zoado, mas o vinho tá funcionando. Cara, igual o Alex, Alex, por exemplo, a emulação do Nintendinho, lembra que o Nintendinho tem aquela limitação de sprites e fica dando um... Esqueci o nome agora da parada, Vini, como é que é o nome? Que fica bugando o sprite, fica piscando. Esqueci o nome, cara. O... Ai, caramba, Flickering? Isso. Por exemplo, o emulador de NES, cara, ele tira totalmente os Flickering e aquela... Não tem aquele lance que fica nos cantos aqui da tela, que fica tipo dando umas doideiras de cor. Então, isso não existe na emulação, ou seja, melhora tudo, aí o cara quer jogar... O Mega Man, Mega Man, você deve jogar isso. O Nintendinho dele que ele enfia o cartucho e tem que ficar assoprando e o videogame ligando e desligando a luz. Meia hora pra funcionar o jogo! Cara, eu tô com um emulador de Nintendinho aqui que ele tem uns filtros que ele simula perfeitamente a TV de tubo pra quem curte isso daí, né? Fica perfeitinho, cara, parece que você tá jogando na TV de tubo com esse filtro aí. Dá até o cheadeiro lá da TV de tubo é muito doido. Dá pra tanto deixar com essa qualidade aí mais, né, daquela época quanto dá pra deixar bem melhor como vocês estão falando. Seja bem-vindo, Edu! Edu aí é o parceiro antigo do podcast que eu frequentava, não, que eu fazia com os caras lá, mano. Podcast games, cultura pop, né, cara? Ouvi três episódios, era um podcast bom. Acabou o podcast ou você que fugiu? Não, acabou o podcast, mas eu fiquei até 2020. Fiquei cinco anos lá no podcast. Você dá pra um bom podcast, é, cara? Delícia, cara. Ui, delícia. Mas, ô, Alex, fala em Ness, você lembra daquele emulador, aquela ISO de Dreamcast, daquele emulador de Ness, que tinha, cara, tinha, tipo, pro Dreamcast, os caras fizeram um homebrew, que tinha todos os manuais, era a biblioteca quase toda do Ness, bobear toda, tinha manual de tudo, o Vice Project Doom lá, eu joguei lá, inclusive, excelente jogo. O que vai tá jogando, mas, bicho, você passa, você passa a raiva nessa desgrava de jogo. Mas a vantagem é que é continuar infinito, né, a vantagem é essa. Sim, mas aí você morre no mês, volta da primeira, volta do começo da fase. Mano, é, volta do começo da fase. Mano, e tinha, e já tinha bagulho de, tipo, no Dreamcast, já tinha filtro, de você colocar filtro CRT, não sei o que, era muito bom. Ficaba estranho, né, cara? Cara, eu me diverti muito com esse CD aí no Dreamcast, viu? Muito bom, muito bom. Tinha o de Master System também, não sei se vocês chegaram a ver. que o Super Rodava zoado, hein, velho, no Dreamcast. Ah, mano, alguns jogos rodava perfeito e alguns não, felizmente. É, o Donkey Kong 3 eu joguei de boa, mas Donkey Kong é a lenda, né? Não tem nada, porque não tem nada, gente. Donkey Kong não é pesado, o da hora do Donkey Kong é a tecnologia que os caras tinham de pegar um objeto 3D e transformar em sprites, que a tecnologia é sem rindo. Isso é da hora, mas não é um bagulho pesado pra rodar. É um jogo que os nintendistas enchem a boca, né, Vinho? Agora, por exemplo, Super Mario World 2 já é um jogo pesado, ter rotação de sprite e o tempo todo, e 3D e sprite escalonando o tempo todo. Cara, um dos melhores jogos que eu já joguei, cara, Yoshi's Island, tá, velho? Que jogão. Jogar isso. Eu tenho uma crítica sobre faltar um post game, igual tinha no Mario World original, que você tinha a Star Road, tinha o Special Stage lá. Mas tem as fases secretas, né, cara? Tem, mas é uma por um. Não agrega, não agrega muito, não agrega, realmente. faltou, acho que faltou um conteúdo desse. O jogo é excelente. O último chefe, cara, o último chefe desse Super Mario aí, cara, questão de escalonamento de sprite, zoom, mano, perfeito, jogaço. E você, Vini, o que você acha que os caras desmerecem a emulação aí? Ah, mano, os caras desmerecem a emulação porque senão eles não vão vender o peixe dele, igual o Alex falou, pô. Pô, o cara, é igual, por exemplo, Feira do Rolo cometizou, pô. eu era o José Feira do Rolo, porque apesar de morar na Bahia, eu vivia, eu vivia em Guarulhos, eu vivia em Guarulhos. Eu tava do lado da Feira do Rolo, do lado da Praça 8, que é uma das melhores Feiras do Rolo que tem no país. Mano, cara, eu comprei coisa demais, acessível e tudo mais. Cara, de 2020 pra cá, um tal de, tem um carinha aí que gosta muito da Tectoy, começou a fazer uns vídeos lá. Depois que ele fez esses vídeos lá, meu parceiro, acabou. Pronto. Cara, sem tira nenhuma, 2021, eu não esqueço. Eu falei, eu nunca mais piso o pé nessa feira. O cara tava com uma lona assim, só cartucho pirata de Mega Drive, mas uns pirata, meu amigo. Ruim. Você tinha nojo de pegar no cartucho, É o preto que tá, velho. 100 reais cada. Aí eu cheguei pro cara e falei, mano, peraí, peraí, cara, eu não estou filmando, aqui não é YouTube não. Qual o preço do cartucho? 100 reais cada. Eu cheguei pro cara e falei, na moral, como um cara educado que eu sou, você é doido ou você caga rodando? pra eu dar 100 reais no cartucho, que se eu botar a mão nisso aí, eu pego cólera. Do jeito que ele falou aí, ele falou igual um baiano mesmo. Legítimo baiano. Cara, tá ligado? Tipo, então assim, é normal os caras falarem mal de emulação. E outra coisa que o Alex não citou, tudo que o Alex falou, tá pra mim, eu endosso, é o que eu penso mesmo, eu só vou acrescentar uma coisa, existe o jogador de emulador gourmet. Sabe quem é o jogador de emulador gourmet? Diga aí. É o jogador de míster. Ah, é, mano? O jogador de míster? Se for mal do emulador, mano, caraca, o cara tem que ser louco, Alex. Mano, eu tenho um amigo meu, que a vida dele é entrar nesses canais e zoar os caras, porque tipo assim, ele já é doutor do bar de engenharia. Não, não. O Sérgio desconta, porque ele gosta de ser do contra. Mas, esse cara realmente, ele é engenheiro, eletrônico e tudo mais, ele fala, isso é emulação, cara. É uma emulação feita a partir de hardware e tal. Perfeita, cara. É FPGA, né, cara? É FPGA, mano. É uma parada foda, né? Só que... Ô, Nelson. É muito caro, velho. É muito caro, velho. Ô, Nelson. O que você perde jogando, sei lá, um Super Nintendo no seu computador e o cara jogando na míster? Nada. Nada. Nada, nada. Então, tipo assim, cara... De graça ainda, né? De graça. O jogador de míster, ele encontrou uma maneira de gastar pouco. Pouco, assim. Pra não ter que ficar comprando os cartuchos tudo, pra não ficar naquela live no console real. Sei lá, se ele for fazer uma live de Sunset Riders, ele vai gastar 800 reais. E o pior, se você falar que é emulador, aí os cara aqui com a auto, meu irmão... Então, assim... Eu posso rir disso, mano. Até emulador virou por mim, cara. Tem alguma utilização do emulador. Então, assim, eu pego o que o Alex falou, faço também das minhas palavras e eu acrescento também. Ô, Vini, o que eu acho desse lance aí é o seguinte, cara. Eu lembro que em 2000, eu acho que foi 14 ou 15, eu comprei... Eu cheguei pros tiozinho lá, cara, e falei bem assim, pô, quanto que é esse Super Metroid, cara? Metroid pirata, nem bateria tinha, cara. Não que no Mercado Livre, eu vi lá, tava 120 reais. Aí eu falei com o tio, ô, tio, pô, 120 pau, eu fiz isso. Olha o seu cartucho tá sem label, todo arranhado, é pirata. Ele nem sabia que era cartucho pirata. Aí ele, pô, mas não sabia não. Eu falei, não, esse preço aí não leva, também não quero mais. Tá maluco? Agora, Negúcio, agora você levantou um ponto importante. A galera que não conhece precificação e o que ele tá vendendo, ele vai no Mercado Livre, olha, e ele quer precificar. Mercado Livre não é parâmetro, velho. Os caras são malucos, cara. Tá difícil ali, viu? Inclusive, Super Metroid pirata, foi aqui que a gente, foi no seu canal que a gente fez a live dos Metroid, não foi? Top 3 Metroid. Assistam, que você vai ouvir a história maravilhosa do jogando Super Metroid sem salvar até zerar. Ô, o Vini é o... Eu jogo bem, eu jogo bem Super Metroid, mas esse aqui do lado meu aí, meu irmão, é o Vini. Mano, mas... Mas, ô, Nelson, o jogo não salvava, toda hora tinha que ser do começo. Se eu não fosse bom, meu amigo, podia mandar matar. Pô, eu pegava... Quando pegavam esses cartuchos que não salvavam, me davam uma raiva, velho. Caraca, velho. Era zoado. Super Metroid, naquela época nossa, era um jogo muito grande pra zerar num dia, velho. O cara, o dia todo jogando, velho. E só pra concluir minha fala, o colecionador, o colecionador, ele não fala mal de emulação, porque ele não joga. Quem fala mal de emulação é o bonito que usa a sua influência midiática pra vender o jogo. Exatamente, é o vendedor. Eu tô falando com você, eu sei que você tá me assistindo. Você sabe que eu tô falando com você. Você vai morrer amanhã, seu maldito. Você não pode me processar porque eu não citei seu nome até agora. mas eu sei que você tá me assistindo. Essa é pra você. E eu tenho a minha fala agora. Vamos lá pro terceiro, não, é pro terceiro, quarto tópico. Vamos agora ao Alex, que foi você, né? O que você prioriza mais, Alex? A jogatina ou a coleção, Alex? Fala aí. Hoje em dia, né? Tô falando hoje em dia. hoje bem mais a jogatina, com certeza, né? É como eu comentei antes aí, devido... Ah, esse vinil não dá pra... Se mostrar mais uma vez, vou ter que enviar meu dinheiro pelos correios pra você enviar essa porra aí. Qualquer 500 reais nós resolvemos aqui. Caralho, melhor dar o rabo logo, pô. Opa, aceito. Manda o endereço aí. Tá doido, velho? Você tá maluco? 500 pau no disco? Que porra é essa? O negócio é de doido, hein? É, é. Então, Alex, voltando aí, priorizando, obviamente, a jogatina hoje, né? Porque colecionar, continuar adquirindo itens novos pra coleção está inviável. Porra! e agora também com a própria praticidade da emulação, cara, é... Ligando os consoles mais assim, de vez em quando, pra os bichinhos não morrerem, né? Pra manter a vida dos consoles. Tem que ligar, infelizmente, né, cara? É, tem que estar sempre ligando, deixar lá, jogar um pouquinho pra tirar... Todo ano morre o meu. Todo ano. O Vini mesmo? O Vini mesmo? Eu consegui deixar morrer um DSi XL. ali. Você vê o nível. Tem bateria, eu deixei morrer. Bom, Vini, é complicado, hein? E assim, né, cara? Pra... Na questão da jogatina em si, até a emulação ficar muito mais prática. Porque... Pacado, hein, velho? Pós-slave, hein? Você é louco. É cara, esses venidos aí, hein? Tá doido? Ó lá, ó. Ó lá. Ó lá. Ó lá. Continua, Alex, continue. Eu estou te ouvindo. Aí o cara faz figa em mim, aí daqui a pouco sabe o que ele vai ouvir? Gavião do forró, mandar um voador no meio da cara dele, mano. Meu coração... Ó lá, tô falando, é um fio da mãe, bicho. A estrada ficou... O tempo levou... Bicho, é o imundo, é o imundo do game, meu cara. Você não sabe o que você... Ó lá, para com isso. Os caras vão embora, pô. Ó lá, já tá a galera indo embora da live. Já tá os caras indo embora lá. A gente tava com 30 pessoas aqui assistindo e estamos agora com duas. É, depois da cantoria do Vini aí. Então, aí, ó. Igual, eu fico fazendo os trampos no PC. Beleza, né? O trabalho que eu teria de pegar um videogame lá, de cima, do guarda-roupa, tirar da caixa, colocar cabo na TV, pegar cartucho, tal, tal. Eu já pego, já tô no PC, já liguei o emuladorzinho ali e já jogo na hora, sabe? Então, é... Até justamente por isso, a... jogatina fica em primeiríssimo lugar do que a coleção hoje. Donkey Kong também, né? Tinha a bateria faltando, dava uma raiva do caralho, meu irmão. Eu tive sorte de conseguir as Donkey Kong piratinha com bateria. Ô, tinha umas piratarias... Isso mesmo, tinha umas piratas que era, tipo, a nível de original. Sim. Ganhou abacaxi, Vini. O abacaxi, eu quero. Galera que der o pepino, manda pra nem isso. Eu, hein? É pra você que... Fala, Paulo já... Até faz o... Fui é que fala? Faz até o barulhinho do metal dele. Uim! Aquele... É basicamente isso. Então, galera, aí a minha fala é essa. Agora posso falar pra um de vocês aí, vocês... Pode ir aí, Vini. Pode falar aí, cara. Calma aí, deixa eu responder aqui, meu amigo Mundo Filhote. Então... O que você prioriza mais hoje, Vini? A jogatina ou a coleção? Posso responder pra você, Vini? Responde. Pode falar que eu sou hipócrita. Pode falar que eu sou hipócrita. O Vini prioriza hoje os gaviões do forró. É isso. É verdade. Então, cara, então, eu tô montando uma coleção da Atlus. Eu amo a Atlus. Do fundo do meu coração. Ó, o Stink. Massa, hein? Ô, foda. Bom jogo. Mas, assim, eu tô jogando muito pouco porque, infelizmente, minha rotina virou uma loucura. Foda. É muito tempo. Você sabe. Você sabe como tomei a vida acadêmica barra profissional. E eu acabo comprando mais do que eu consumo. Então, acaba tendo uma fila ali de coisas pra jogar que eu vou jogando aos poucos. Mas, sim. Acumulador. Acumulador. Ih! Viu! É porque... Não, não, não. É porque tem franquias que eu trato como prioridade. Tipo, Pokémon lançou, eu compro. Mario Kart lançou, eu compro. Os RPG da Atlus lançou, eu compro. Só que eu não tô dando conta de jogar. Apesar dos lançamentos serem bem espaçados. José Shiningami, eu acho que ele daqui um dia vai sair voando igual o Blitz, mano. Por aí, dando espadada em alguém, mano. Pirocas voadoras, né? Shiningami tem C sobre pirocas. Não, mas sério. Eu priorizo jogar, óbvio. Tipo, hoje eu tive um dia feliz. Hoje eu pude jogar Pokémon no competitivo, nas anqueadas, joguei um Mario Kart. Pude jogar um Pokémon Goal, hoje foi dia comunitário, né? Um Pokémon Goal. Pude jogar um Persona 3. Eu priorizo sempre jogar. O dia que eu tiver tempo, eu vou jogar. Eu vou jogar até cair uns dedos, tá ligado? Aí, ó, o cara sai de férias e vai só ficar bebendo e cantando forró, não joga. Isso aí é o nível de imunismo. Isso é o imundo, rapaz. Eu ganhei dinheiro pra cantar meus forrós. Mas assim... Vai, fale, Alex. Fale, fale, fale. O cara vai pegar o dinheiro que ganhou com forró pra comprar jogo, aí depois vai cantar mais forró pra ganhar mais dinheiro, pra comprar mais jogo e não vai ter tempo de jogar. É porque o Olifão está meio parado. Ninguém me falou que tinha que aparecer pelado lá, eu comecei a aparecer pelado, o dinheiro acabou de... Mas assim... Mas assim, o que acontece? Jogar sempre, cara. Eu não sou o colecionador, colecionador. Aí eu volto lá porque eu falei na primeira questão. Existiu, num período, o colecionador, jogador. Aquele cara que comprava pra jogar e mantinha na sua coleção os jogos que mais gostava. Porque ele não gostava, ele ia trocando e tal, até ele montar a sua coleçãozinha pessoal do que aquilo que ele gostava e jogava. Eu ainda continuo sendo esse cara. gostaria de jogar mais? Gostaria. A vida me permite isso? Não permite. Eu sou um cara triste que tem que ficar bebendo cerveja pra aguentar esse tipo de coisa. Ó o oráculo! Forró Hero! Ou tem umas versões de Guitar Hero mesmo, de forró, muito bom! De aviões e forró. O hack dos imundos, mano! Ou, barões a pisadinha no Guitar Hero. Que bosta, Alex! Que bosta! Aí, ainda quer ter o vinil do Aeromane. Se ele tivesse atrás de mim, ele levou o voador no meio da testa, filho. O vinil é nosso Belmarx mentaleiro. Mas é, cara, ó, eu nunca fui colecionador, sempre fui jogador. Como eu falei, eu colecionava por consequência. Eu queria um item, por exemplo, um Resident Evil eu tinha. Se eu queria um Super Metroid, eu tinha. Mas, tipo assim, eu não tinha essa tara, pô, eu quero, por exemplo, um cartucho com manual. E se eu conseguisse achar no preço bom, eu comprava. Mas se visse só o cartucho, também eu queria, eu queria jogar, mano. Eu queria jogar. Mas depois que eu vi emulador na minha vida, eu não quero saber de videogame mais, não, velho. Outra desvantagem dos consoles, é o que a gente estava falando, né? Tem que sempre estar ligando para o bichinho não morrer. Infelizmente. Tem que estar ligando e mesmo assim ainda precisa de uma manutenção ou outra e tal. Então é uma coisa que além de você ter lá na sua estante e tal, você tem que fazer manutenção. Seja jogando, seja limpando uma limpeza rotineira, seja fazendo manutenção, limpeza interna, trocando capacitor ou sei lá o quê. Tem que estar sempre na manutenção. Agora, quem conseguiu ter esse desapego do físico do videogame e partiu para se dedicar à emulação, como você, Nelson, que fez esse esquema aí, você fica só com a parte prática. Mas não é de hoje, Alex, mas não é de hoje que eu uso emulação não, cara. Desde 2003, quando eu ia na casa dos amigos meus, não tinha PC, né? Nessa época não era qualquer um que tinha PC. Mas quando eu peguei meu primeiro PC em 2006, que era uma jaca, cara, eu já sapei Mami, o Cafusion, os emuladores tudinho que aguentava no PC, eu já estava jogando, cara. Mami mesmo é o emulador essencial para quem ama arcade, jogo de fliperama igual eu gostava, cara, que vivia no fliperama. Porque onde você vai arrumar um monte de placa e um monte de gabinete para botar dentro de casa? Não é impossível, cara. Ah, você chegou num ponto interessante. Pois é, cara. Como que a gente vai jogar tantos jogos de arcade se não for por emulador? Pois é, cara. Ou na Raspberry Pi, na gourmetização aí no Mister, só se for, cara, porque você compra a placa, mano, você é doideira, mano. Não tem como, cara, sustentar e ter espaço físico para montar uma galeria de arcade, né? Tem que ser um galpão, né? Tem que ser um galpão. A não ser que a pessoa tenha um galpão assim gigantesco para montar tudo, né? Pois é. Mas então, o que eu quis dizer foi do momento que você migrou totalmente para a emulação, entendeu? Você disse que você fez os consoles. É, 2006. Aí você já já está só com a alma da coisa, né? Você está com a jogatina, que é o que importa, e por um lado você não tem que ficar fazendo manutenção de console por console. Eu acho que o mais difícil, Alex, é porque a gente que joga muito consoles, é o lance de ter todos os jogos e te dar meio doideira de você ter que escolher um, tem que ter foco. Você escolhe um game e zera, porque tem vezes que você, ah, você quer jogar uma coisa, não joga outra, e acaba jogando nada. É, você fica, vamos dizer que você fica testando os jogos. você tem que pegar um e jogar. Você tem que focar. Sim. Você abre o emulador lá do Mega Drive, está aquela lista gigantesca lá. Sim, todos os jogos. Se você não parar, sei lá, vou jogar um Cast of the Illusion. Sim. Se você não faz isso, isso eu vou jogar até zerar, você fica lá perdido. Isso é difícil, assim, quando eu larguei os consoles, foi difícil, porque eu estava acostumado com aquela jogatinha, da frente na TV, controle na mão, e com o Everdrive praticamente é a mesma coisa. Porque o Everdrive, você tem todos os jogos ali fácil, só para você apertar, carrega ROM e você joga, cara. É, é essa coisa aí da, da fartura de jogos, que dá uma, você ficar no 100 algumas vezes, tem que pegar um jogo e falar, vou pegar esse jogo aqui e vou jogar até o final. Mas, Alex, você concorda comigo que, por exemplo, a gente, não digo assim, um jovem padawan que está começando a jogar retrogaming agora de, sei lá, seus 20 anos de idade. Mas a gente, eu, você e o Neilson, a gente viveu essa época e tinha jogos que a gente não tinha acesso, porque não acho, simplesmente não achava. Então, assim, eu acho que, mesmo com esse, essa questão de você ter um emulador com, sei lá, um run set de 1.600 runs, a gente sempre vai jogar alguma coisa até o final, porque a gente sempre teve aquele jogo que a gente vê na revista que não encontrava ali onde a gente morava. Conheci uma pá de jogo no emulador, velho, muito jogo bom, cara. Ó, vou falar para vocês, quando eu tive o meu primeiro computador, acho que foi lá para 2001, mais ou menos, é uma coisa que foi um boom, assim, também. Eu fui lá na Santa Efigênia, comprei, era um packzinho com dois CDs, não é CDzinho, gravado, CDR. Sim. Com abarroados de rons de Neo Geo. Cheguei em casa, coloquei no... Cabia tudo, se eu não me engano, o CD, cabia todos os rons do Neo Geo, cabia. Que era 500 e poucos mega, se eu não me engano, todas as rons. Cabia tudo, Nelson. Ah, o outro, só pensa em putaria, puta que pariu. Aí, galera, aí eu cheguei em casa com aqueles dois CDs com as fons de Neo Geo. Peguei, liguei lá no Neo Geo, tá aqui o CDzinho lá no computador, eu falei, mano, foi um sonho realizado, porque eu nunca tinha jogado Neo Geo em casa. Cara, eu lembro, eu já falei isso com vocês no grupo lá, cara, primeira vez que eu vi um... Foi finalzinho de 98, cara, o amigo nosso chamou, cara, eu te mostro um negócio aqui. Aí o cara, pô, o cara tinha um PC antigo, velho, eu acho que era um Paint 133 ainda, cara. Mano, Neo Reige rodando, o cara rodou Hellboot, Fatal Fury. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, o quê? Não acredito, mano. Eu fiquei assim, paralisado por uns 5 minutos olhando o cara jogando, mano. Caraca, bicho. Que isso, mano? Quando eu consegui esses CDzinhos aí, cara, foi outra coisa que foi um ápice, assim, pra mim, de jogar... Caramba, eu tô jogando Neo Geo em casa, né? O bagulho é da doido demais. E a emulação de Neo Geo, desde que eu conheço, nessa época aí, 2000, 2001, desde que eu conheço, já era perfeita, já. Sim. Não, 98, pô, já tava rodando o jogo perfeitamente, pô. Mano, no DS Lite, que eu tinha, DS Lite, não tinha DS, nem o 3S, tinha um emulador de Neo Geo pra você colocar no... no R4. Mano, eu viajava pra São Paulo, tá ligado? Tipo, destruindo no Taking of Fighter 98, 99, Dá pra jogar tranquilamente. Mano, tipo, 30 FPS travado, mano, muito bom, muito bom. É igual o Oráculo disse aí, ô Alex, o Metroid Fusion, cara, e o Metroid Zero Mission, hoje, o cartucho, só o cartucho, já vi, já vi cara vendendo por 400 pau, velho. Mano, mas... Se tiver completo, se tiver completo, cara, é, passa, meu Deus do céu. Agora eu vou te falar, o cara que comprar cartucho de Game Boy Advance na internet, ele tem que ser corajoso. Sim. Porque a maioria é repro, mano, só com os repro de uma qualidade tão boa, que os caramente consumidores são criminais. Mano, Zelda, Minish Cap, eu acho que é o jogo mais reproduzido da história dos videogames. Cara, você não acha esse jogo original, original, mas os caras vão vender como se fosse original pra você. Mas é repro. Caramba. E os repros, os caras, assim, eu vejo o repro como algo positivo desde que ele seja vendido com honestidade. Né? Um anúncio falando que ele é um jogo repro e o preço de um repro, né? Para vender repro a preço de original é ouço. Pois é, Caetano, vamos aí pra... Ô, Nilson, tem um comentário aí de Vinícius Pinheiro do Santos aí, o último, que é um comentário que é uma verdade absoluta. Ah, tá. Não, o último comentário desse cara bonito aí. Esse aí foi o anterior. Não, não, não. É isso aí. É uma verdade. Por mais que eu goste muito de Aero of Story e seja um baita jogão, ainda não supera o Sotorre não, cara. Inclusive, amigos, tem Nilson jogando em live, vai no canal dele. Ele é ruim pra caralho, dá pra rir muito desse cara jogando. Ô, não morri nenhuma vez e sou ruim, caralho. Zerei o jogo sem morrer e sou ruim, caralho. brindou até 1.99. Mas vamos lá, cara. Baita jogo também. Eu acho que foi um dos últimos, o último Castilevânia que eu curti pra caramba foi o Curse of Darkness, cara. É um dos melhores atendentes que tem. bom também. Agora, cara, agora, na moral, essa historinha que eles criaram ali de Soma Cruz morreu, cara, no Dawn of Soro. E o Dawn of Soro é muito inferior ao primeiro jogo, cara. É, mas não é ruim, o problema de dar off solo, o problema de dar off solo, eu vou te falar, é o lance do petagrama. É, mano, porque era uma época que a galera queria usar todos os, queria empurrar no sua guela os recursos do DS. Não é bom, cara. Não é bom. Desnecessário. Você, aqui, ó, Alex, você mata o mestre, aí você faz o desenho, pá, se você errar, você é o que acontece? Tem que matar o mestre de novo. Não, em detalhe, a porra da detecção da caneta nesse jogo é uma porcaria. É horrível, é horrível, dá vontade de matar o cara que fez isso. Aí é zoado. E é um jogo que se não tivesse isso, ia ser muito melhor. E se eu te falar que tem o hack que tiraram isso? Deus é bom. Cara, os caras são foda, mano, os caras são foda, meu irmão. Esses hacks aí são demais, cara. Tem o hack, eu já joguei, melhorou o jogo, mas muito, puta que pariu, mano. Mas vamos lá. Mas vamos para o 5, vamos para o 5, vamos para o 5. Vamos lá. A emulação chegou a níveis, né, que melhora muito os jogos, cara, de uma forma tão insana que será ainda que vale a pena colecionar? Vini, vai aí. Vale. Vale. Por que que vale? Para mim, Diogo, cara, um jogo que eu sou triste, sou triste. Gente, a galera que está assistindo aqui e tiver esse jogo vendendo, me procure no inbox aí. Phantas Star 1 Master System, eu tive um milhão de oportunidades de comprar esse jogo e eu não comprei. E hoje é uma facada. E, mano, é um jogo que eu sou muito fã, sabe? E vale a pena. Porque, assim, cara, ainda mais com a Hidel Kodama que morreu recentemente e tudo mais. Mano, em compensação, eu tenho todas as versões possíveis de Sky's of Arcade. Eu tenho no Dreamcast, eu tenho a americana, a europeia, tenho a versão Legends do Gamecube. Mas eu amo o trabalho dessa mulher. José, eu tenho um probleminha, né, Alex? Eu tenho um probleminha, sério. E, cara, eu queria muito ter esse jogo, sabe? completinho, bonitinho. Eu tenho uma C-System, eu jogava uma C-System, foda-se. Eu comprei pro... Eu comprei aquele Sega Ages. Cara, a Sega faz um trabalho... Começou fazendo um trabalho legal com o Sega Ages no Play 2, voltou com... no Switch, mas depois parou de novo. O remake do Golden Axe é uma bosta, vai me desculpar, velho. Não, cara, mas a maioria... O Fantasy Star 1 e 2 o remake pro PlayStation 2 é uma obra... E a continuação da Altered Bichet? o que é que é? Não, eu tô falando do Sega Ages, que eles pegam, né, e tem o Alex Kidd pro Switch também do Sega Ages, muito legal. E, cara, eu queria ter. A emulação é foda, é, mas até onde vai o amor que eu tenho pro videogames pra ter aquele produto físico? Eu quero. Algumas coisas eu quero. Eu quero muito ter um Mega Ten 1 e 2 do Nintendinho. O Sérgio até fez uma box pra mim. Que nível ainda, cuzão. Seja bem-vindo, Martins Design. É, cara, é essa pegada aí, né, que o Vini falou também disso aí, que ele gosta muito de colecionar, mas ele gosta de jogar, cara. Jogar. Jogar. Se tem um videogame, jogue. Sim. E, assim, beleza. A emulação ajuda muito, tá? Eu tô emulando, eu não sou de emular no PC, eu sou que emulo nos consoles. Eu desbloqueei meu Nintendo Switch. Mano, tipo, Play 1 pra baixo, tá rodando Saturn agora, muito bem lá. Saturn pra baixo, eu tô jogando tudo no Switch, tá ligado? Eu acho que o melhor console pra emulação, pra quem gosta de arcade e videogames mais antigos, né, é o Xbox, cara, o primeiro Xbox. O Xbox Zero? O Nintendo Switch hoje é melhor que ele. Hoje. Eu tenho o Xbox Zero que eu dou pra isso. Porque é uma máquina superior, né, com EVMs e convenhamos, né? Né? Mas, assim, cara, quem tem o Nintendo Switch e pode desbloquear, desbloqueie. É muito bom. É muito bom. É melhor que o Xbox. Tipo assim, a melhor máquina pra emulação hoje é o Xbox Series S, né? Não, o Wii perde. O Wii perde pro Xbox. O Wii emula bem, mas ele perde. Perde. Pô, o Wii e o Xbox Media Center, né, Wilson? Quantos RMVB que a gente assistiu? Poxa, muito bom. Achei anime naquilo infinito. Sabe o que eu fazia? Pegava os CDs de banda, copiava pra dentro do Xbox e jogava a força ouvindo metade. O Halo? Halo? Slayer? É, Slayer? Eu jogava a Ramos e ouvindo barões na pisadinha, pô. O pau torando e tanananananana. Mas assim, a emulação, vale a pena colecionar? Cara, vai do seu coração. Sim. Eu sou, tipo assim, eu sou um cara que eu penso assim, desde o Nintendo 3DS, que foi meu retorno aos consoles atuais, eu sempre fui retro gamer, por questões financeiras, óbvio. É, nós três aqui, cara, nós três, foi por causa de que não tinha jeito. Enquanto os caras jogando play, um a gente tava na verdade. eu trabalho desde os 18 anos, eu sempre ganhei muito dinheiro, mas meu dinheiro foi todo na educação, eu tô no meu quarto curso superior, então sou um pobre coitado que só paga, mas assim, era mais, e o resto eu gasto com isso aqui, mas, o retro gamer era muito barato, no 3DS eu comecei, pô, Resident Evil Revelations, mano, eu comprei no lançamento, eu fiquei tão feliz no 3DS, tão feliz. Jogão, pô, eu vi o bagulho lá em 2012, eu estava em 2012, jogando um jogo em 2012, você tem ideia disso? Eu também joguei, cara, também joguei. Foi excelente ali pra mim. E, desde o 3DS, eu comprei um 3DS avulso pra desbloquear, pra eu testar os jogos, pra eu falar, pô, vou comprar esse jogo. O jogo, quando eu acho bom, eu compro. Eu estou usando isso agora no Switch. Ah, igual o Oráculo falou que os Xbox, tanto o X quanto o Série S, cara, a emulação dele está perfeita. É muito boa. Inclusive o Series S, esse ano eu pego. Pego. Eu tive a oportunidade de jogar agora nas férias lá em Santos, na casa do meu amigo. Alô, John, eu sei que você está assistindo essa live. Cara, falei, vou pegar essa porra e ele não usa pra emular. Eu vou emular tudo nessa poxa. E assim, vale a pena, porque, cara, você tem a preço pelo jogo? Compre esse jogo, cara. Você tem a preço pelo jogo que você não pode comprar? Emula. Simples assim. Mas não deixe de jogar, meu parceiro. Não deixe de fazer aquilo que você gosta de fazer. porque o capitalismo é cruel, o capitalismo é severo. Mas, Vini, matei cara que se martiriza, né, cara? Aí eu não posso comprar, ele nem emular, ele faz, ele fica lá igual um doido, mano. Por que eu tenho dois... Por que eu tenho dois Nintendo Switch? Um desbloqueado, um originalzinho. Cara, eu não abro mão de jogar Pokémon online, eu não abro mão de jogar Mario Kart online. E o meu Nintendo Switch desbloqueado, cara, eu conheci muitos jogos bons que depois eu fui comprando. Cara, eu sou fã de indie, fã de indie pra caralho. Eu pego um indie, vou testando os indies no desbloqueado, tá ligado? Saiu muita coisa indie boa, né? Pô, cara, hoje indie, hoje, pra mim é pau a pau com o Triple A, pô. Não, até melhor, cara, tem jogo que é até melhor, cara. Nelson, de um lado, Tartaruga Ninja, o novo, do outro lado, o Death Stranding, Kojima, qual que você compra? Ah, você tem ainda, você tem dúvida ainda? Então, assim, cara, o Street of Rage 4, muito bom. Então, assim, eu testo os jogos no Switch, desbloqueado, e, cara, quantas vezes eu comprei jogo? Bastion, o Rages, eu comprei também, testando antes, então, eu uso muito o desbloqueado como referência. e, cara, eu compro por dois motivos, mídia física, quando eu quero ter aquele, cara, o jogo me marcou, tem gente que faz tatuagem do jogo, tem gente que faz um vídeo de uma hora na internet falando daquele jogo, eu gosto de ter o jogo materializado, que me marcou a minha estante. Eu joguei, eu não sou colecionador que deixa no acrílico, eu vou lá e jogo. Oh, Chris Score, Final Fantasy VII, é um dos jogos da minha vida, top 3 da minha vida, terceiro jogo da minha vida. Saiu agora o Reunion lá. Pô, os gráficos melhoram, eu não jogo, você tá ligado, eu não curto, mas, eu vi, esse jogo, botaram lá da lado, a versão original, e o remaster, cara? Nilson, esse jogo tu ia gostar, porque ele é simplesmente ação, ele é ação, e não tem negócio de RPG não, ele é uma história rápida de ação, ele é quase, ele é quase um hack slash, ele é quase um hack slash, tu ia gostar. Não, eu já vi, cara, não é a minha, não é a minha. Eu acho, se eu fosse te recomendar um RPG pra começar, esse você ia gostar. Eu tive PSP, eu tive PSP e joguei, eu falei, não, não é a minha. Mas essa versão tá muito boa. Então, assim, apesar da, a emulação tá no nível massa, tudo e tal, mas, cara, o que tu gostar e puder comprar, compre, em especial se for da geração atual, porque, cara, querendo ou não, uma coisa é emular um bagulho lá da LDN, sei lá, um Terminator 2, o melhor jogo do Super Nintendo da história. Né? Se eu for comprar a mídia física, se eu for comprar a mídia física, eu não vou estar dando dinheiro pro programador que fez a porra do jogo da empresa. Vou estar dando jogo pro cara que me deu. O melhor jogo. 100% fiel ao filme. Agora, um Tataruga Ninja, se eu emular, ia amar esse jogo e puder comprar, pô, eu vou estar apoiando uma empresa que já fez Street of Ridge 4, que é um jogaço, inclusive, pra fazer jogos melhores. Então, cara, se você pode pagar, testar e pagar, emulação pra testar é lindo. Não pode pagar, não pague, mas não deixe de jogar, meu parceiro. O político tá aí, ó, te roubando o tempo todo. Ah, novidade. Você vai achar que é crime jogar um jogo que você não pagou por ele? Ai, ai. Não jogue. Mas, se você puder, cara, eu penso assim, eu penso assim, eu amo a franquia Megatempo, lançou Shimehame T6-5, comprei. Pô, lançou o Sorraquezois, comprei. Por quê? Eu quero incentivar a empresa a fazer, continuar a fazer esses jogos. Graças a Deus, eu tenho condição de comprar esses jogos. Graças a Deus, eu sou um fudido que paga esse dinheiro. Por exemplo, você que tem o Switch aí, eu joguei o Metroid Dread, com um filtro ali, um dos melhores jogos que saiu, cara, esses últimos tempos, cara. Joguei Metroid Dread, até zerar, cara, com filtro de antiserrilhamento, e apisquei em 2K, que é muito superior ao console, velho. Em português. Em português, que a Nintendo não, simplesmente ignora. Vocês viram, que a Microsoft agora mandou um comunicado que parece que vai começar a desorar jogo em português? Ah, vida física, né? Não, jogo em português, eu estava ouvindo agora no Reload. Será? Aí é sacanagem. Não, não, se vier legendinha, para mim já está ótimo. Dublagem, não ligo não, mas legenda? É porque geralmente as dublagens são ruins. Acho que o único jogo que eu joguei assim, dublado, que eu falei, caralho, os caras são dublados de uma forma, foi The Legend of Us. The Legend of Us. Melhor que a dublagem americana mil vezes. Então você acha que você deve jogar mulado e colecionar, é a sua opinião. É, eu sou um jogador colecionador. O que eu gosto, eu tento, desde que meu dinheiro alcance, ter aquele produto. Por exemplo, um dos jogos da minha vida é Pokémon Red. eu não consigo comprar um Pokémon Red original na caixa. Não alcança. Mas, por exemplo, eu comprei recentemente o próprio Chris Scott, para a foto de Chris Scott, do PSP original na capa, na caixa, com o manualzinho. um precinho que eu podia pagar. Você fica zoando o Alex de José 8-bits, mas você é José RPG, você está ligado. Eu sou José Portátil. José RPG, você só joga RPG, Alex. Você joga RPG. José Atlas. José Atlas. José cega agora, porque a Atlas é da cega. É, realmente foi comprada, né, cara, pela cega. Mas, fala aí, Alex, o que você acha? O que você acha desse tópico aí? Cara, vale a pena colecionar ainda para você? Eu acho que, assim, é como, eu vou fazer igual o Vini fez com a minha fala. Eu concordo em muitos pontos que o Vini falou. Se a pessoa ama muito o jogo X, o jogo Y, quer ter ali o físico, bonitinho ali, para falar, esse jogo aqui faz parte da história da minha vida em algum momento. Acho que o cara não pode fazer loucura, né, Alex? Isso. Como o Vini falou. Não pode fazer loucura. A partir do momento que o cara coleciona, mas não torna isso uma prioridade na vida dele, sei lá, ele deixa de fazer outras coisas importantes para fazer uma coleção. Como é que você chega para a sua esposa e fala, pô, dei 11 mil em jogo. Vai querer te matar, meu irmão. Então, cara. Eu já fui casado, meu amigo. A manobra que eu fazia. O Vini falava que era na padaria, né? E chegava em casa com meia dos irmãos. Amor, vai ir na padaria, já volto, tá? O bicho era o imundo, para enganar. A minha sorte, a minha sorte é que na época, jogo original, lançamento, era 150. Então, dava para dar aquela maquiada bonita. mas hoje em dia não dá mais não. É, cara. Então, assim, né? Voltando ao assunto lá, tem coisas que, por exemplo, por mais que eu esteja até dando uma limada em alguns itens na coleção que eu estou achando excessivos, tem algumas coisas que eu sei que eu vou querer manter. Por exemplo, o Sonics eu vou querer manter, Street of Rage, Shinobi, algumas coisas... O Street of Rage está uma facada, hein, filho? Está, mano. O negócio está surreal, né? E, assim, alguns itens eu vou querer manter. Fala para ele aí o que está rolando aí, o Alex. Fala para ele. Nós estamos falando se vale a pena ainda hoje em dia colecionar os videogames, né? E... Aí, assim, né? Se a pessoa gosta muito de algum jogo, alguma série, beleza, vai atrás ou mantém o que já tem. Mas, hoje em dia, eu estou em um nível híbrido. Eu gosto do que eu tenho aqui hoje físico e tal, mas, por outro lado, a praticidade... O Alex é aquele, Vini, que está doido para, tipo assim, para pular de vez, dar um rolamento, um mortal dentro da emulação, mas ele segura para cá, assim, ai, eu quero ainda videogame. Rapaz, esse cara... Esse cara... Infernax. Esse cara aí, agora ele entrou no mundo da emulação que ele foi treinado para emular agora. Ó, mas eu vou falar uma coisa para vocês. Emulação é o futuro dos jogos. Futugo, né? Mas é... Cara, é a preservação dos jogos, pô. Tipo assim, a gente vê o movimento da Microsoft da Sony agora, mas, tipo, está fraco ainda. Sim. Poderia ser melhor. Principalmente a Microsoft que investe muito. A Sony é filha da mãe. Ela quer te vender o mesmo jogo 490 vezes, velho. Pode ser. É filha da... Mas assim, cara, eu acho que vale a pena, desde que você tenha um apreço muito grande pelos itens, né, que você quer colecionar, e que você não faça loucura, né? Não vai deixar de faltar as coisas em casa ou sei lá o quê. Fazer doideira não pode, né, cara? Fazer doideira. E também algo que realmente vai te fazer feliz, porque senão você vai, sei lá, vai pegar uma série lá de um jogo X. Dessa série de jogo X, essa série tem 10 jogos. Desses 10 jogos, você gosta de 3. Compre os 3 que você gosta, não precisa você comprar os 10, né? Ô, Farmac, esse Jedi Survival é o novo que vai sair, cara, que eu achei legal. É um hack slash massa, cara. Não, eu não jogo 64, não. O outro comentário é mais importante. Não, eu não jogo 64, não. Desculpa. Tem coisa melhor pra jogar. Termina, Alex. Então, mas não, basicamente é isso. Eu acho que vale se a pessoa tiver uma paixão muito grande. José Murinho. Os dois José Murinho aqui. Não, cara, é que eu ainda tô nessa vibe, Nilsson. Ainda tenho aqui uns negócios aqui. Você não quer se apegar. Você tá ligado que você tá apegado ainda. Então, não, mas eu já falei pra você. Eu queria ter essa coragem que você teve de passar tudo adiante e ficar na evolução. Conversa de maconheiro com essa de maconheiro da porra. Tem uns negocinho aqui ainda. Ó, deixa eu falar. Hoje, 5 de fevereiro de 2023. Nesse exato momento, eu não tenho cara de falar, vou pegar minha coleção inteira, vou vender, vou jogar seu emulador. Ô, nossa, fazia na hora, mano. Nossa Senhora. Por outro lado, eu tô vendo a praticidade e a qualidade da emulação. Pô, é igual o cara que faz live, Alex. Pô, você vai ligar, como é que é, um monte de cabo, placa de captura, até você começar, meu irmão. Puta que páreo. Não é, então, cara. É uma mão de obra danada. Então, como eu tô mais por dentro da coisa da emulação e tal, eu só vejo pontos positivos. Eu não vejo nenhum ponto contra. Entendeu? Principalmente financeiro, né? Óbvio. Financeiro, prático, tudo, né? Eu só vejo pontos positivos na emulação. O Sérgio mesmo, cara, ele já fez isso bem antes de todo mundo, né, cara? Ah, o Sérgio foi ligeiro, mano. Ele mesmo já falou. Ele tinha um console. Ele viu que o console... Melhorou, né? Não, se ele vier que a emulação já tava igualzinho o console, ou já tava melhor... Vendia. Já era aquele console já. Vendia. Então, eu tô assim, né? Eu tô bem em cima do muro. Tô numa vibe híbrida, né? Emulação, console. Mas eu já tô vendo que eu tô jogando mais emulador. Ô, Alex. Eu diria que você não tá em cima do mundo, do muro. Eu acho que você tá aproveitando o melhor dos dois mundos. Acho que você tá aproveitando... A cerveja bateu. Você tá aproveitando o melhor dos dois mundos. É, cara, porque... Ó, ó. Eu tenho um trampo danado pra instalar o CHCD na TV pra ligar. Três... Três fontes, velho. Caraca. Duas, né, no caso. Se for o 32X, três. Caraca, velho. Mega é fonte do Mega, fonte do SEGA CD. Aí tem que pôr a tomadinha da TV. Bom, detalhe. Você tem que ter aquela régua da Intelbras que tem umas oito tomadas só pra pôr as três fontes, que as fontes é desse tamanho. Sim. Mano, o bagulho é doido. Aí, ó. Eu tenho esse trabalho todo pra jogar o CHCD. Se eu pegar Raspi Battle, eu jogo rapidinho. Ou o Cafujo, né? Ou o Cafujo, você dá dois cliquinhos nele, cara, o PC velho roda esse emulador. O PC velho. Então, e aí, outro dia, eu já tava jogando aqui uns joguinhos do CHCD no PC e tal. Aí eu olhei a caixona lá que tá o meu guardado lá. Falei, putz, eu não vou montar o CHCD agora pra jogar. Eu peguei e joguei no emulador. Né? Então, é essa coisa aí, né? Tô aproveitando um pouco de cada lado. Como o Vini falou, tô aproveitando um pouco de cada mundo aí, né? Mas a minha fala basicamente é essa. O Farmac teve aquele... Como é que é o nome, ô Vini? Que dá na pessoa? Primelic. Não é pelipsia não, cara? Não é pelipsia não? É pelipsia, pô. É pelipsia, pô. É porque ele viu aquelas luzes no... Aí ele... A galera que viu Pokémon no Japão viu parar no hospital, vocês lembram? Sim. O Pikachu detonou todo mundo. Ó, Nelson, o Pikachu já te fez mal? Sai fora. Ó, eu acho assim, cara, o cara, igual o Vini falou, uma pessoa que tem esse tipo de coisa, ele não consegue jogar Sonic, cara, não dá. Ele vai vomitar na hora, mano. especial stage do Sonic 3, quando o bagulho tá rápido, até hoje me dá náuseas. Me dá dor de cabeça também, cara, me dá dor de cabeça. É tenso. Mas eu acho assim, vou dar a minha opinião, cara, eu acho que pra mim, por preço, e como eu não tenho esse apego que vocês têm, por preço que tá as coisas, né, pra colecionar, e pelo nível que tá a emulação, cara, eu acho que não vale ter console nenhum hoje, só se for o novo, o Playstation 5 ou o Xbox, cara. É, porque assim... Porque o resto eu rodo tudo, cara, na minha máquina, cara, perfeitamente. Não, não, cara, eu não tiro sua razão. Meu maior problema com o PC é o seguinte, eu trabalho no computador oito horas por dia há dezenove anos. Eu não consigo chegar, eu não consigo chegar na minha casa, olhar esse notebook aqui, sempre quando eu abro esse notebook aqui, ou eu tô fazendo alguma live, ou eu tô trabalhando. Então, assim, eu não consigo ficar à vontade jogando no computador. Eu sou idiota? Sou. Eu não tenho esse seu problema, não, Vini. Também não tenho. Eu sou, eu sou o design console, então eu prefiro o teu console. Então, assim, eu tava falando, eu emulo muita coisa em console. Boa noite, Helder. Por exemplo, eu tô quase comprando o Xbox Series S, porque, cara, vou poder jogar Dreamcast com realidade, vou poder... Cara, pô, o próprio Switch, pô, tá me satisfazendo muito, cara. Tá rodando o Saturno. Saturno, eu tô jogando de boassa. Hein? Tá rodando o amigo meu, o amigo, não, o cara falou na live que eu tava jogando, ele falou que emulador de Play 2 no Xbox tá rodando perfeito em 1080p, cara. Liso. Pois é, mano. Então, assim, é mais por conta disso. Aí, ó, o Free Emuletor já chegou na voadora, hein? Jogando emulador com controle Bluetooth ou USB, igual a da época, melhor do mundo. Mano, é até pra complementar o que ele tá falando aí, o Free Emuletor. Free Emuletor é foda. O Free Emuletor aí, pô, tem umas TV Box da China aí. Sim. Tipo, cara, é isso aí que ele tá falando. Roda Play 2, mano. Roda perfeito. Nossa senhora. As TV Box de 800 conto lá, que é própria pra jogo, mano, Roda Play 2 pra baixo, suave. Dreamcast, suave. Aí, por isso que eu, na minha opinião, na minha opinião de vocês, não é, mas na minha opinião, cara, não vale a pena colecionar mais. Os preços são absurdamente caros. E, cara, a emulação tá perfeita, cara. Tem emulação, igual eu falo, de Play 2, PlayStation 2, Dreamcast, Gamecube, Xbox, até 360 e PlayStation 3. Tá rodando, cara, perfeitamente, cara. Cara, mas assim, eu te entendo, mas pra mim, cara, é igual, por exemplo, eu tenho três mídias físicas do XMegami TC4, que é o meu jogo favorito da vida. Sim. E são versões diferentes. Cara, eu tenho um prazer, eu tenho um tesão de ir do nada, do nadão, pegar aquela mídia, pegar aquela artbook, tá ligado? Mano, eu tenho isso aí com, ó, eu tenho, ó, pra você ver que é doideira, eu tenho isso aí com LP, cara, com disco. Com disco eu já tenho essa parada, mano, de... Esse tipo de coisa aqui, ó. Sim, sim, isso aí é foda mesmo, apesar de eu não curtir, mas é uma parada massa. Uma parada massa. Então, assim, pra mim, me satisfaz muito, cara. Então, assim, eu entendo pra quem não quer essa imersão, só quer jogar, e tudo mais. Tem muita gente que acha, ô, Vini, que um MP3 tem a mesma qualidade de um disco, de um CD. Não tem, cara. Não tem. O cara pode falar o que quiser, não tem. Mesmo um MP3 em 320, com a melhor qualidade, com a melhor qualidade, ainda se trata, MP3 é uma compressão de áudio. Mesmo um melhor MP3, com a melhor qualidade, ainda é uma compressão de áudio. Sim. Então, tende a ser pior. Nada contra quem ouve sua música em MP3. Tanto que o próprio Iron Maiden foi pioneiro em usar aquele serviço da Apple, Apple Music, na época, pra lançar na qualidade da... da... é Master Tape, que eles falam? Sim. no estúdio, que é a qualidade suprema, que o serviço da Apple oferecia esse formato na época. Se eu não me engano... Eles lançaram tudo. Foi a banda que começou primeiro isso aí. Se eu não me engano, o melhor formato de música que eles entregam é o Fleck. Mas o Fleck ainda não chega ao mesmo nível das mídias físicas. Não chega. Não. Por isso que eu falo, com mídia física, de música, não tem como, cara. Não tem como. Não é igual emulador, cara. Você tem que ter a parada, velho. Agora, o Freemulator falou uma coisa aí que... Joga esse último. Cara, eu fico puto com algumas coisas. Por exemplo, hoje, o bagulho que eu gosto de Switch, eu compro. Teve dois jogos que eu comprei aqui dentro de Switch que eu fiquei puto. Foi o Xime HMT-C3 Nocturne HD Remaster e o Chris Score HD. No Switch, tem um... No Switch, quando você abre a capa interna, sempre tem uma arte. Não vem manual, mas é uma arte bonita ali dentro, porque a capa é transparente. Nesses dois jogos, as empresas não colocaram nada. Sabe o que você... Você imprimir a capa do jogo num papel sulfite... Aqui. Aí, por fora, vai ficar a capa e por dentro daquele... Quando isso? Mês passado. Sim, mas olha só. Um amigo meu comprou, lembra até hoje, o God of War Ascension do PlayStation 3. Original. Pá! Ele abriu a caixa, não tinha nada. Só o jogo. Mano, eu vou pegar aqui... Eu vou pegar aqui... Só a mídia. Isso, 2013. Vou pegar aqui um exemplo de um jogo... Estamos falando de 10 anos atrás, Alex. 10 anos atrás, mano. Vou pegar um exemplo de um jogo que quando eu recebi, eu pensei que eu tinha pegado um tijolo de tão pesado que é e que eu falei, porra, a Capcom é foda. Peraí, vou pegar ali. Mas a Capcom, né, mano? É outro nível, mano. E quanto o Vini vai pegar aí? Vamos logo passar pra... Senão a live vai ficar muito extensa. Vamos lá pra sexta pergunta, né, cara? Pro sexto tópico. Salve aí, Costerato. Tudo tranquilo? Só tem uns imundos aí que não apareceu do grupo lá, mas tá beleza, tá beleza. O sexto tópico, né, cara? Os preços dos consoles e os jogos estão num valor, igual a gente já falou, né, cara? Exorbitante. Vale ainda? Vale a pena ainda, o Alex? Você acha que o Leocenar, cara, que vale a pena ainda? Cara, é como eu falei. Eu, hoje, eu abri mão de colecionar, de adquirir itens novos pra coleção. Sim, sim. Devido a esses preços, no meu ponto de vista, não compensa mais. Pra mim, eu abri mão de adquirir... Largou de mão mesmo, né, cara? Larguei de mão. Itens novos na coleção. Pode mostrar aí, Vini, enquanto ele fala aí. Peguei. Um jogo de 3DS, que o próprio Fionnoleto falou, nessa época, já não vinha mais manual nem nada. Mas esse jogo aqui, primeiro, é um milagre tecnológico. Pô, fala de Resident Evil 2, no Nintendo 64, é um milagre. Não era nem pra rodar, cara, Street Fighter 4 nesse videogame, não era nem pra rodar. Street Fighter 4, com qualidade. Qualidade. 30 FPS. Não é o 60 do Xbox 360, mas é 30, honesto. Um online muito bom. Um modo de jogo exclusivo que usava o modo 3D, do 3DS. Você via seu personagem pelas costas. Muito da hora. A Capcom vendeu esse jogo de tudo quanto é jeito. Era Super Street Fighter 4. Era não sei o que, Arcade Edition. Era Arcade Super Turbo, mega. dois jogos de luta, que assim, quem gosta de jogo de luta no 3DS, tanto esse jogo quanto o Dead or Life Dimensions, jogaço. Mas olha isso aqui. Você abre, esse jogo é pesado. Você abre aqui, tu pega um manual. Um livro. Um livro. É um livro. É um livro. Isso não é edição especial, tá? É edição normal. É preto e branco? Ah, Vinícius, é preto e branco. As imagens... Preto e branco é meu cu. Olha, tudo colorido. Colorido. Bonito. Sério, quando eu recebi, quando eu recebi isso aqui, eu falei, mano, me mandaram tijolo, porque era pesado, porque na época eu vendia, eu tinha uma lojinha no Facebook que vendia jogos de 3DS. O pessoal ali tinha medo de importar na época do DS e tal, eu comprava na Play Asa e revendi aqui. Sim. E quando eu recebi esse jogo, eu falei, mano, eu falei, não é um tijolo que a Play Asa que me mandou, mas me mandaram o bagulho errado. Mano, espetacular. Eu sinto falta disso aqui no Switch, eu sinto falta. Tá, eu sinto falta porque eu sou da época da Tectoy, e meu pai, eu já falei numa live passada que ele trabalhava numa representante que revendia os bagulhos da Tectoy, eu tinha acesso a muita coisa. Os manual antigamente era foda, hoje em dia, nem manual tem. Mas cara, a gente tá falando de um jogo de o quê? 2013 esse jogo. Numa época que manual já não existia. Uma qualidade dessa. mas pra você ver, aí a Santa Mônica que também tem uma qualidade de jogo suprema, lança um God of War aí, cara, sem manual, velho. Mas aí já é, já é, já é um padrão da indústria. Olha as ideias dos caras, o manual, vem dentro da ISO, aí você vai lá no PlayStation 3 e naquela lancezinha lá você lê o manual dentro do jogo. Ah, bicho, o que que é isso? Joga esse último comentário aí do Costenário. Cara, esse modo é maravilhoso. Porque apesar, a versão 3DS tem um problema, os cenários são estáticos, mas você lembra do The King of Fighters 98 do Dreamcast, Nelson e Alex? Sim, foda. Os gráficos foram construídos em 3D? Foda. Melhor versão pra mim, cara. Melhor versão. Aquela apresentação, hein? Nossa, de desenho. Aí, no 3DS, essa versão do Street Fighter 4, o estágio é meio que naquele esquema do The King of Fighters do Dreamcast todo em 3D e quando tu, só que é tipo assim, é tudo estático, os bonecos não ficam mexendo, mas quando tu joga nessa visão, nas costas do personagem, tu vê a profundidade do cenário que você liga o 3D do console, mano, é bonito demais. Cara, aquilo me dá uma doideira no meu olho, aquele negócio de 3D profundo, de profundidade. mas dá pra regular. Eu, por exemplo, eu descobri que eu tenho... Por causa disso, meu olho deu vertigio, meu olho chegou a ficar tolo. Não, eu descobri, o MP3DS me fez descobrir que eu tenho um problema de visão que um dos meus olhos enxerga embaçado. Aí, você consegue regular e eu consigo jogar regulando. Mas, mano, é muito bonito, cara. O meio ambiente, a desculpa do meio ambiente... Pô, o conselharam, a desculpa do meio ambiente até pra algumas empresas não entregam o carregador do seu celular, tá? Porque... hoje, não, o Vini, é igual o Martins Design tá dizendo aí, cara, hoje tá tão tenso que nem a mídia física vem mais, cara. Vem um papelzinho pra você... O do link, do download, pra baixar o jogo. Mano, Cruise Score, Cruise Score, Final Fantasy VII, é o terceiro jogo da minha vida. Eu falei, quando sai o remake, eu compro. Aí sai o remake. Saiu pra Play 4, saiu pra Xbox, saiu pra Switch. Aí eu pensei, pô, qual a versão vai ser mais da hora pra colecionar? A verdade... A Nintendo Switch tem uma caixinha bonita, tem aquela arte interna bonita, aí você compra a porra do jogo. Você já sabe que não vai vir com manual, porque manual já não vem mais há muito tempo. Mas, Vini, os jogos hoje no digital não são seu mais, cara. Porque se o servidor cair, cara, já era, você perdeu o jogo, cara. Não, Nintendo Switch, quem não pirateia, compra o original, porque vale dinheiro. Você recupera, até você ganha dinheiro em cima. Comprei a mídia física do Switch. Quando tu abre a caixa, igual eu falei agora, pouco, aquele fundo branco, aquilo me dói o coração até agora. Antes eu tivesse comprado a versão Play 5. Mas, mas o que você estava falando mesmo, Alex? Falei. da pergunta do, foi a pergunta dos, dos, dos preços que se vale ainda a pena, né? Colecionar, cara. Você falou que não, que não vale mais, porque está muito caro, né, mano? Está muito caro, é o que eu estava falando para vocês. Eu não adquiro itens novos para coleção e outros itens para coleção. E, por isso, eu abandonei de ir atrás. Ah, eu quero comprar cartucho digital, jogo, esquece. eu mantenho ainda o que eu adquiri lá atrás, no passado, porque eu sei que se eu vender depois já era, nunca mais voltei de volta. Exato. É isso que eu te pergunto, Alex, esses jogos que tu comprou naquela época, você mantém eles ainda? Eu tenho eles ainda aqui, cara. Eu já vendi alguns que eu tinha repetido e tal, né? E estou fazendo isso também com alguns que eu sei que eu não vou jogar mais, que eu posso me contentar no emulador e tal, né? Estou separando alguns itens para vender aqui, porque já Raspberry, Everdrive, emulador no PC tudo já vai me satisfazer. Só vou ficar mais com os principais mesmo, que eu estava comentando, né? É igual isso aí, Alex, te cortando rapidinho, é igual isso aí, cara. É, por exemplo, o jogo tem o patch one day, que eles falam, né? O patch no primeiro dia do jogo lançado. Ou seja, o jogo já vem bugado, o jogo está todo bugado e eles lançam um patch para corrigir os lances do jogo. Aí, por exemplo, esse jogo já não existe mais nos servidores e você, como você tem o jogo, você consegue baixar ainda, né? Você não só consegue comprar mais, você consegue baixar ele ainda, mas aí, e aí, como é que agora você vai corrigir aquele bug que o jogo tem sendo que não tem mais o servidor do jogo? Vai ficar completo, incompleto, sem patch, véi. Mais do que isso, isso é sacanagem, né? Você tem que entregar um jogo que funcione. Sim, mas a maioria dos jogos hoje está assim, você sabe, né? Pokémon, eu amo Pokémon do fundo do meu coração, mas a forma como a Game Freak entregou o Violet Skullet foi a nível de Cyberpunk, meu amigo. Quebrado, quebrado com força. Aí, teve uma atualização, tipo, três semanas depois que estabilizou um pouco. agora, a própria Nintendo está fazendo a atualização, não é nem a Game Freak, a Nintendo abraçou e falou, não, a gente vai atualizar essa porra, vai consertar isso aí. Mas, cara, é ridículo, mano, eu compro um jogo que está quebrado. E, tipo assim, quando tem atualização The One, top, e quando não tem, igual Pokémon? O Cyberpunk mesmo, impossível você jogar aquilo sem patch, que é uma bosta de jogo. Agora, Cyberpunk hoje, foi corrigido. Sim, mas é uma bosta de jogo, velho. Eu não gosto. Jogaço. Não jogue no Play 4, não jogue no Series E, no Xbox One. Jogue na geração atual no PC que aguente. Jogaço. Eu assisti o anime, é louco o anime. Muito bom. A violenta, o papo. Lembra a Kira, tá ligado? Lembra a Kira demais, cara. Muito bom. Aí, você que gosta, joga Xenoblade aí. Tava querendo Xenoblade Definitive, só foi um cartuchinho. Ou, o pior do, versão de Wii, que tem capa. Pois é, cara, o Xenoblade Definitive, cara, é um remaster que, tipo, melhora muito, 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 graficamente. Mas, é igual o Free Emuletor falou, cara, tipo, é a caixa e o cartucho e mais nada. No Wii, a própria versão do New 3DS, eu tenho ela, pô, cara, vem uns negócios, vem uns bagulho por fora, bimanual, vem não sei o que, pra coleção é muito melhor. Agora sim, Free Emuletor, se tiver o Nintendo Switch, pô, cara, essa versão remasterizada é muito melhor, cara. Eu recomendo. Alex não fechou o áudio, peraí, vamos ouvir ele tomando esse porra aí. Mas olha só, é igual o que o Free Emuletor tá falando aí, por exemplo, no PC mesmo, cara, tem uma comunidade, tem uma comunidade foda, os caras consertam jogo, velho. O cara cria patch pro jogo, mano. Agora, nos videogame, eu já não sei, mano. Olha aí, Wilson, esses mesmo caras que criam os patch de jogo abriu mão do Sonic Origins, você lembra? Ó, porque, você lembra, o jogo não é, o jogo praticamente é um bug, mano. Não, mas eu vou te falar um negócio, esse jogo, ele é injustiçado, por quê? Porque o Sonic CD, Sonic 1, Sonic 2, é o trabalho do Christian Whitehead, aquele trabalho perfeito. Aí, eles fizeram, às pressas, o Sonic 3 e Knuckles, esse é cagado. cara, comecei a jogar Sonic Origins. Pá, joguei Sonic 1, joguei Sonic CD, joguei Sonic 2, falei, mano, eles estão reclamando de quê? Tá perfeito. Pô, não entendo. Quando tu joga o 3 e Knuckles, mano, é bizarro. É zoado. Bizarro, bizarro, bizarro. É bug em cima de bug. Os caras fizeram a pressa. E eles não chamaram a equipe, eles não chamaram a equipe do Christian Whitehead. Aí, tipo assim, aí faltando uma semana pro lançamento, entregaram na mão dele e ele falou, cara, não dá. Não dá pra lançar, a gente precisa de alguns meses pra consertar isso aqui. Não, vai lançar semana que vem. Lançaram e foda-se. Mas então, você terminou, Alex? Não, já terminei já. Já terminou. Fala aí, fala aí então, meu Vini, a pergunta 6. Mano, então, é, console, eu acho que não é tão caro. Sim, e os jogos que são tensos. Os jogos que são caros, né? Então assim, a partir do momento que você quer jogar no console real, você tem uma TV, tipo, sei lá, eu quero jogar um Super Nintendo no console real. Você tem uma televisão, você tem uma televisão, não, cara, o Super Nintendo, eu vejo o Super Nintendo. Não, o LX, você acha aí do Zentão, o Super Nintendo Baby, acha, 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 se você tiver, aí assim, o console não é tão caro, até pra quem, você, por exemplo, Nilson, que vendeu sua coleção recentemente, viu que o jogo vale muitas vezes mais que o próprio console. Sim, Você ganha mais em cima do jogo. O meu Everdrive, o SD2 SNES, mesmo ele sendo da China, mesmo sendo ele China, ele é 650 pau, sem choro. É mais caro que o Super Nintendo, luz e amarelado, surrado, funciona. O original, o original Krix, chega a 1300 pau aí, velho. Então assim, cara, acho que hoje tá mais, um pouquinho, deve ser uns 1500. É mais. Mas roda tudo, roda tudo, sem exceção, roda tudo. Então assim, cara, você quer jogar no console real? Pô, primeiro, você tem padrão de vida pra sustentar isso? É. O console que você, o console que você quer, tem Everdrive? Por exemplo, Mega Drive, Master System, Super Nintendo, Game Boy, Nintendo DS, Nintendo 3DS, jogos que você, consoles que você consegue gastar muito pouco pra jogar as mídias, os consoles geralmente não são caros. Os jogos, sim, são caros. Né? Se você quer jogar e quer ter, pô, compre o console e crie esses meios. Agora, mano, pra manter console e jogo original, não dá. Os preços, infelizmente, pô, eu sou o José, RPG, sou o José RPG. Aí eu tenho o Super Nintendo, o Super Nintendo não é caro. Pá, comprei. Quero jogar Earthbound. É caro pra caraca no Super Nintendo. Earthbound. O Earthbound mais barato, você não vai pagar menos. Que R$400, né, Wilson? Muito mais, né? Muito mais. Você não vai pagar menos que R$900, Luzi. Então, assim, né? Então, assim, será que vale a pena? Aí você tem, tem duas opções. Eu, pô, compro o Super Nintendo no preço que eu posso pagar e compro um SD to NES, SNES. Ou é mulo. Cara, console, dá pra comprar. Jogo, aí você tem que ver até onde o seu braço alcança, porque jogo é caro. É, o console dá pra comprar desde que ele seja a luz, né? que você viaja a luz, que você viaja a outra coisa. Isso, não usa. Surrar, é. Não, aí eu tô falando do cara que quer jogar. Sim, sim. Entendeu? Certo. Agora, pô, pra comprar o console e o jogo original, mano... Não dá, velho. É um padrãozinho de vida. É bom, tá? Não dá, velho. Pô, um Tataruga Ninjas 4, Super Nintendo. 250 pau, né? Quando é barato, né, Wilson? Sim, eu já vi. Isso é esse preço mesmo. Super Nintendo. Muito caro, velho. Aquele Super Nintendo que eu falei pra vocês que eu comprei, veio contar o Tataruga Ninjas 4 original. É igual o Martins tá falando aí, ó. Os Everdrive que ele acha de 150 é aqueles Everdrive de Super Nintendo que não roda cartucho com chip especial, cara. É o mais simples. Que só roda aqueles joguinhos que não tem nada, né, velho? Mas ainda assim você vai deixar de jogar o quê? Sete, nove jogos? De uma... Não, muito mais. É muito mais. Tem chip especial desse tanto, Nuspa? Os 15? Não, muito mais. Tem mais de 30 jogos. Tem mais de 30 jogos com chip. Mas, cara, a gente tá falando de uma biblioteca de centenas de jogos. Sim, sim, sim. Não, não dá pra jogar. Você joga o Terminator 2, você joga o Sonic 4, você joga aquele hack do Pikachu. Jogos de qualidade. Por exemplo, o mesmo. O 64, o cara que comprou o Everdrive do 64, cara, ele... Estoura. Estoura. Ele economiza. 100%. 100%. Muito barato. E é barato. E é barato. É baratinho, cara. Eu tô pensando de pegar o Everdrive do 64, hein. Ou outro console que tá barato, mexer agora, o GameCube, que agora os caras fizeram o Everdrive pra usar pela porta auxiliar debaixo do console e você coloca o SD nele. O Wii... O Wii é um console estranho... O Wii é 200 conto, gente. Quer jogar... Se é nintendista, quer jogar de tudo que a Nintendo fez até o Wii, compra o Wii, pô. 200 conto. Compra o Wii que roda tudo. Roda tudo. Ah, meu Deus. Controle... Ele aceita controle de GameCube, pô. Controle de GameCube clone na Aliexpress é 30 reais. É 30 reais. Mas tem adaptador, Vini. Tem adaptador em tudo. Então, tipo assim, é um console barato. Então, assim, dá pra jogar do console real barato. Só que, assim, você tem que criar uns meios, né. Tem que investir nas gambiarras. As gambiarras. Pô, meu Switch aí, pô. Controle de Switch. Ainda bem que eu comprei um... Eu tenho hoje um... Um ProControle do Switch. Pra mim, pau a pau com o controle da Microsoft. Pra mim, são os melhores controles. É igual o que o Martim falou aí. O Mega Man X2, X3, cara. Ele tem chip, cara. Tem chip gráfico. Tem. A pena é que são zoadinhos, né. O Mega Man X bom é o 1 e o 4. Vocês não estão perdendo nada jogando o 2 e o 3, né? O 2 ainda é um bom jogo. O 3 é um lance muito zoado, velho. Eu já acho o 3 melhor que o 2. Porque o 3 tem o esquema de você escolher se você quer a Golden Armor ou se você quer os chips. Sabe o que mata no 3? É a dificuldade insana, velho. Pra que aquilo, velho? Você tá doido, velho. Ninguém manda você ser noob. Não, eu não sou noob, não. Pô, mas o jogo... Pra quem nunca jogou, pega... Alex, você já jogou o 7x3? Não. A série X eu não peguei pra jogar, não. Não, você tá de zoeira. Aí eu não acredito, não, Vini. Aí eu não acredito nisso, não, Vini. O que? Eu não peguei pra jogar, não. Não jogou nem o Mega Man X, cara. Como assim, cara? Mas ele só jogava Nespa. Ele jogou só até o Mega Man 6. É o que o Nespa podia oferecer. Agora o Posterna e o Martins soltaram um papo reto aí, ó. Ó, o esquema do Memory Card roda tudo, foda. O GameCube também tem um lance igual do Dreamcast, que é tipo um EGDMU agora também, cara. Você bota o cartãozinho SD, cara, e roda tudo, mano. Entendeu? E o Martins aí dá outro papo reto. O Ian, uma boa alternativa, foi jogar bastante jogo, roda bem, porque ele molava bem. Por causa do Virtual Console, ele roda muita coisa. Jogo... Pô, PC Engine. Pô, qual o nome daquele shooter de Heavy Metal, que tem umas músicas de Heavy Metal, do PC Engine. Caramba, pera aí. Tem para Sega CD também. Tem para Sega CD também. Cara, eu joguei nele. Eu apaixonei. Como é que é o nome, cara? Fugiu da mente, velho. Thunder, não sei o quê. Alguma coisa assim, cara. É. Lords of Thunder? Isso, Lords of Thunder, mano. Mano. Eu joguei... Cara, eu joguei no Virtual Console ali do... Do Wii, pô. Jogaço. Jogaço. Lords of Thunder, exatamente, Martins. Cara, então, tipo... A própria Nintendo ajudou na emulação do Wii, porque a partir do Virtual Console a galera foi injetando as músicas. É... 64, pô. Jogar no Nintendo 64 no Wii é muito bom. Até melhor que emuladores modernos para PC, tá ligado? Sim. Mas vamos lá para a última... Para a última pergunta aqui, cara. Desde o final dos anos 90, né, cara? Ali em 98, 99, que a emulação, né? Vem evoluindo a passos largos, cara. Principalmente agora nessas últimas décadas aqui, cara. De 2000... De 2010 a 2020, até 2023. Cara, ela evoluiu muito, né? E estamos rodando jogo de Playstation 3, Xbox 360, Nintendo Switch, né, cara? E estamos começando a testemunhar, cara, emulação de Playstation 4. E já está rodando, Vini, jogos mais índios, né? Sem som, cara. Mas só que há 60 frames, né, cara? E, bicho, eu vi esses dias e fiquei em paz, mano. E aí? O que vocês acham? O que vocês acham sobre isso, cara? Quem começa? Vai, Vini, você. Não, a gente vê que os consoles estão cada vez mais com a arquitetura mais parecida com a arquitetura do PC. Então, assim, a tendência é a gente ter emulações cada vez... Tipo assim, a gente tinha... Isso, a gente tinha aquela questão, pô, será que meu PC vai emular Play 3? Emulou. Né, Playstation 4. Será que vai emular Playstation 4? A emulação do Costerato falando, a emulação do Wii U mesmo está perfeita já, mano. Mano, jogar Nintendo DS no Wii U é maravilhoso, pô. É o futuro dos jogos. É o futuro dos jogos. É o futuro dos jogos. Não, engraçado, o Wii U é um projeto fracassado, porque assim, a Nintendo... Tinha um projeto do Switch muitos anos atrás, e não tinha como criar um console como o Switch na época sem cobrar 500 dólares. Aí eles fizeram uma questão alternativa de ter um console com Gamepad. Né? Porque o Gamepad é o que a gente tem com o Switch, evoluído. E, cara, a emulação ficou muito bom, cara. Porque no Nintendo DS, tu joga com as duas telas, mano. E é muito bom. E pra tudo, cara. O Nintendo Switch hoje é um console muito versátil. Isso aí que o Costerato falou é uma verdade, que o Nintendo Wii U foi injustiçado, sim. Mas a maior parte, o Costerato, é porque realmente faltava jogos, multiplataformas, porque os jogos da Nintendo... É. E aí os jogos da Nintendo sempre teve qualidade, né? Mas, cara, tinha que ter multi, cara. E o videogame dela não era... Por exemplo, era inferior 360, cara. Aí era tenso, mano. Cara, nessa época, agora falando o que o Costerato falou, eu até entendo o que ele tá falando. Por quê? Sim. Na época que anunciaram o Wii U, eu era colunista de um... Eu era colunista de um site da Nintendo. E, pô, aí ia ter a apresentação da Nintendo sobre um novo console. Pô, eu ia escrever sobre. Aí, tipo, a Nintendo apresenta o Gamepad, mas não apresenta o console. Imagina se a Sony abre uma apresentação. Não existe o Play 5 ainda. Vou abrir a apresentação pra falar do novo console. Aí ele apresenta o DualSense. E não fala nada sobre o Play 5. Fala sobre o controle. Foi isso que a Nintendo fez. Na minha cabeça, a Nintendo tinha o Wii, console de mesa. A Nintendo tinha o 3DS, console portátil. Ficou muito... Ficou parecendo que a Nintendo ia entrar no ramo de tablets. Porque a Nintendo não falou de um console. A Nintendo falou de um controle de um console. Antes de falar do console. A galera achou que era o 32X da vida, que era o acessório só do Wii U. Não, não. Isso. Que ia ser tipo um tablet que ia interagir com o Wii. Era só acessório. É. Aí a Nintendo quando apresenta o Wii U, beleza. Eu trabalhava com jornalismo gamer na época. Pô, é um console novo. Mas o pai de um filho que tem seus 10 anos, que tem um Wii, que fala do Wii U, pra ele era só um acessório. O Wii. Porque o próprio nome do console já gerava isso. E a Nintendo teve dois problemas. Não foi só com o Wii U. O Nintendo 3DS também apanhou muito por causa do nome. Porque muita gente achava que o Nintendo 3DS era uma versão especial do Nintendo 3DS. Isso aí também, Vini. É tipo, o formato do Wii U era o mesmo do Wii, porra. Era igual, mano. É burrice, velho. Parecia muito. Foi burrice, cara. Por que não fizeram diferente, porra? Mais uma vez, o Nintendo Wii U foi uma tentativa desesperada da Nintendo. Se mantém em evidência, porque querendo ou não, o Nintendo Wii dominou a geração dele, mas é porque vendeu muito no começo. Xbox 360 e Playstation 3 cresceram muito. E o Wii ficou com aquela fama de console pra criança, console pra velho. E a Nintendo queria muito entrar nessa briga, de novo. Só que a Nintendo entrou na mesma geração, cara. Um console um pouco melhor. E o Wii era um console um pouco melhor que o próprio GameCube. GameCube. A arquitetura é arquitetura de GameCube, pô. Pouco não, pô. Era só alguns megahertz a mais e memória a mais. Era só isso. Ou arquitetura de GameCube, tá ligado? Então, assim, foi um erro. Mas eu amo esse console, ele é bizarro, e eu amo coisas bizarras. Mas o lance da emulação aí, do Wii U. Pô, emular o Wii U é muito bom, mano. Porque, tipo, você roda, cara, você roda tudo que a Nintendo já fez na história do GameWatch até o Nintendo Wii U. Você roda Virtual Boy nele com qualidade, tá ligado? Não, mas você rodar o PlayStation 4 no PC, velho, né? Pô, nunca pensaria, mano. Há 10 anos atrás isso aí lá, mano. Entendeu? Foi a época que o PlayStation 3 saiu. O PS4 saiu, né? E tá rolando os desbloqueios, né, do PlayStation 4. Sim. Já na versão do FMLL 9, já tá desbloqueado. Eu mesmo, eu vou comprar, eu tava pensando em vender o meu Play 4 pra comprar o 5. Eu já não vou vender o meu Play 4, porque eu sei que logo, logo, eu vou vender. E tá caro, tá? Com o videogame desbloqueia, os caras metem a faca, tá? A Nintendo hoje tem a sua geração própria. É. O Switch, ele se encaixou perfeitamente, assim, num... Eu amo o Switch pra mim, o meu console favorito hoje. Mas a geração própria... É um celular top de linha de 2016 que tá sobrevivendo hoje porque a Nintendo sabe fazer jogo. É, vai ter que fazer o console novo, o Vini, vai ter que fazer, tá? Mas eu acho que ano que vem já anuncia. Porque já tem o quê? Sete anos o console? Passou já, cara. Dez pra sete, isso mesmo. Então, já passou a geração dele, cara. Passou, mano. Você vê o Sonic, esse novo Sonic, por exemplo. Roda mal. Eu tô jogando no Switch. Pô, jogaço. Joga esse novo Sonic. Pô, fui jogar na casa do meu brother que tem o Series S. Meio melhor, velho. É muito melhor. Não tem comparação, mano. Eu tô te falando, o Switch, ele atrasa alguns jogos, alguns jogos, cara. Infelizmente. Mas, Alex, o que você acha aí, cara, da pergunta? Cara, é... É o lance da evolução da emulação, né? Aham. Ah, meu, aquele negócio, né? Eu acho que esse pessoal que se dedica a fazer emuladores e tal, o pessoal é ninja, meu. O pessoal é artista. É, porque a engenharia é reversa que o cara tem que fazer, né, cara? O Luiz falou uma vez que a engenharia é reversa que os caras fazem. O pessoal é artista, você vê que eles se dedicam, eles devem se dedicar absurdamente, devem dedicar um tempo absurdo para desenvolver esses negócios. É, eu acredito que eles não devem ganhar nada, financeiramente falando, né? Os caras se dedicam ao extremo. Concordo com o Martins, tá? Né? Artista também não ganha muito, né? O I.U. foi flop. Cara, você sabe... Ô, Alex, você falando sobre dedicação e tudo mais, até puxo o comentário do Martins. Volta o comentário do Martins aí, Nielson. Não, eu prefiro o Mega Drive superior. Não, não, não. O Mega Drive é superior. Só porque complementa o que o Alex tá falando. Complemento o que o Alex tá falando. Ele fala, né, que o 3DS tinha mais recursos. Não só mais recursos, cara, tem uma franquia chamada Atrium Odyssey, que quem é o compositor é ninguém mais do que ninguém menos que o Yuzo Kojiro. Kojiro, né? Kojiro. Não sei dos japoneses ou baiano. Kojiro é aquele do desenho de super campeões. Esse aí. Muito bem. E, cara, tipo, mano, o 3DS tem muitos recursos e que são bem aproveitados, sabe? E é o que o Alex tá falando também agora. Termine, Alex, termine. Então, e a gente vendo a emulação de Play 4 e tal, evoluindo, dá cada vez mais certeza que vai ser necessário, basicamente, a gente, pra jogar PC, né? No console. Não, assim, pra gente jogar no console, jogar a geração atual. Porque não tem emulação. Sim. Do, 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 de resto pra trás. Pra trás, né? Pra trás, já dá pra abraçar a emulação. Tudo, né, cara? Já era, mano. Já era, mano. É por isso que eu tô te falando. É o que eu falei pra vocês. Indo pela razão. Sim. Indo pela razão. Pela hora. Lógica. A lógica. Indo pela lógica. Esquece o apego emocional, apego afetivo, esquece a emoção. Sim. A emulação, já era. Abraça tudo, né? Mas, vendo essa emulação aí avançando, já desses consoles bem mais parrudinhos, já, Play 4 e tal, já dá, já aumenta mais a certeza que a gente tem, né? De que a emulação vai suplir praticamente tudo. Né? E você sabe como... Os consoles atuais, de resto, vai lá e... Pô, Alex, você sabe que o mais tenso que eu vi, cara, que, tipo, no começo do ano passado, em 2022, a emulação de Play 4, ela só tinha aquela... Como é que é? Aquela apresentação, Vini, né? Do Play. Ela só botava. Quando eu vi isso, eu falei, hum... Daqui, eu acho que uns seis meses, eu acho que o cara já tá rodando... Bicho, foi dito e certo, mano. Já tava rodando jogos indie sem som, mano. Agora já tá rodando jogos indie sem som a 60 frames. Ou seja, a full speed, né, cara? Com a... Daqui um dia já tá com som, já tá rodando jogo comercial, cara. Aí ferrou, meu irmão. Ah, cara, tá avançando bem rápido, né? Sim. Muito rápido. Respondendo ao Costenário aí, eu vou dar dois exemplos. O Wonderful 101 e o ZumbiU. ZumbiU é o mesmo? Que, cara, mano, o Gamepad é muito melhor, mano. ZumbiU é massa. ZumbiU é massa. Infelizmente, o Star Fox ficou muito complicado. Muito complicado o Star Fox Zero. Mas, assim, quando você domina a jogabilidade, você fala, pô, da hora. Mano, a jogabilidade de um jogo de nave tem que ser isso aqui. Três eixos. Que é o eixo dos dois analógicos, mas o eixo da movimentação. Mas é muito complicado, cara. Um jogador casual, ele... tanto que é um jogo que, infelizmente, não vendeu tanto, porque o jogador casual não vai pegar. Mas, assim, realmente, tem jogos no iU. Pikmin, por exemplo, três, é muito melhor jogar no iU. Não sei que graça vocês verem nesse jogo, cara. Na moral, já vi. Pikmin é muito da hora, mano. Não dá, mano. Ô, Alex, os caras estão jogando formiga, os lemes. Ah, mano. Mas a pegada é essa. Você falou tudo, cara. É uma pegada de lemes, só que bem mais avançado, tá ligado? É muito da hora. É, como é que fala? É com um monte de coco e de formiga. Pô, muito bom. Muito bom. Jogue. Pikmin é foda. Jogue. Neu, sou um babaca. Ai, ai. Não, jogo paia da porra, mano. Sai daí, mano. Splatoon. Mano, Splatoon. Splatoon no IU. Mano, é outro nível. Você virou nitendista safado. Já falei isso com você já, né? Sou lindo. Pois é, Alex. Tem mais alguma coisa pra falar? Vamos terminar aí, chegar nas considerações finais aí. Não, acho que já dei as minhas palavras já. Sim. Então, Vini, considerações finais e despedidas. Fala aí, Vini. Dá seu jabá aí. Bom, meu jabá é que eu já não tô abrindo mais aula pra ninguém. Então, você que não pegou uma aula maravilhosa de matemática comigo. Ele é professor de matemática safado. Ele é matemático safado esse cara aí. Você que tem um filho que tá repetindo e não pegou aula comigo, ele vai repetir porque eu não tenho mais tempo. Mas assim, sobre a live, é muito importante a gente desmistificar algumas coisas. Eu acho que essa relação dicotômica entre o jogador e o colecionador. A gente não pode ter raiva do colecionador. O colecionador é um imundo nintendista igual você também, tá ligado, né? Não, o Costenário ele é um cara de bom gosto e eu respeito o que ele tá falando. o cara que gosta de Wii U, tudo bem, eu até aceito porque ainda tem uns jogos legais, mas 64 não dá não, velho. Inclusive, lave sua boca a falar de Costenário e prosseguindo. Olha quem fala, o maior imundo do mundo. Mas assim, eu acho que a gente tem que parar de ter essa rixa com o colecionador. Porque assim, é igual aquele caso lá do que é o mais recente do Pokémon Yellow que foi destruído. Galera, trouxa, se fodeu, não sei o que. Mano, coitado, o cara é um colecionador, mano. O cara comprou um jogo pra finalidade dele de colecionar. Eu acho que a gente tem que começar a ver. A que maior mentiroso e comediante que eu já vi gosta de segue e fala que gosta de 64. sai daí, Costenário. Sai daí, você tá igual o Sérgio, infiltrado. Não, mas sério, a gente não tem que ter raiva não do colecionador, pô. Não foi o colecionador que acabou com a nossa alegria de comprar os joguinhos. A gente que joga e tem um dinheirinho suado. Quem acabou com isso foi um grupo de pessoas, uma galerinha no YouTube que ganha dinheiro em cima de comprar jogo e vender. Esses caras, assim, que a gente tem que ter raiva deles. O colecionador é vítima igual a gente, cara. porque tá pagando muito caro por coisa antiga. Já caiu 30% do conceito no meu conceito aqui, tá ligado, né, Alexander? Pô, não dá, mano. Isso aí não. A gente sabe que o Neilson, ele joga Jet Force Gemini com o Kebet Furday. A gente sabe que o Neilson gosta de Banjo-Kazooie. Banjo-Kazooie é o jogo mais superestimado que eu já vi, velho. Para, para disso. Fecha a live. Fecha. Falou bosta agora. Falou bosta. Mas assim, é isso. Galera, gosta de jogar, jogue. Ah, o Vinícius não tem dinheiro. Emule. Quer colecionar? Tem dinheiro? Colecione. Tá bom? Agora você, você sabe que eu tô falando com você. Você, um dia a Receita Federal vai bater na tua casa. Tu vai pagar todo o imposto que tu deve porque tu é um safado que fica superfaturando coisa antiga. Você. Esses caras que a gente tem que ter raiva deles. Que é o cara que meio que um grupo pequeno de pessoas que tá ganhando muito dinheiro com isso. Fazendo colecionador de trouxa e fazendo a gente que joga de trouxa também. E é isso. Alex, fala dos seus canais aí, dos seus projetos. Tô ligado, você vai começar uns projetos novos aí e nós vamos estar lá ajudando, cara. Opa, vamos lá. Primeiro, agradecer a galera que acompanhou a gente até agora. Teve paciência de ouvir a gente falando as bobagens aí. Pois é, cara. Valeu aí, pessoal. E é o seguinte, eu tenho umas redes aí, tem o Instagram Mundo 8 Bits que eu faço com meus amigos Marcio e Charles. a gente coloca lá matéria sobre games retro, né? O Instagram é Mundo 8 Bits, tudo escrito por extenso. Arroba, né? Arroba, muito Mundo 8 Bits. Arroba Mundo 8 Bits, tudo por extenso. Tem um Instagram também que eu coloco lá meus trampos de arte, é Arroba Artefícios, né? E também tô começando um canalzinho aí agora, chamado Estação Ficção. Esse canal aí vou falar sobre quadrinhos, animação, coisas de da cultura geek, cultura pop em geral, né? Tô começando aí. Precisar de algum, se for algum assunto que eu entendo, pode chamar, hein, Fih? Dragon Ball. Dragon Ball. Não tem 64. É, não, 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 não. Super, Dragon Ball, todas as fases, pode chamar que assistir tudo, de cabarrar. Olha aí, se você entende das bolas do dragão? Sim. cada bolão, rapaz, principalmente as do Dinamico Zen, né, cara? Aí, ó, já tem uma galera pra consultoria, tem isso, Vini, Costenaro aí pra falar sobre as Bini Play, o Rodrigo Sá sobre quadrinho, mano, galera pra ajudar, o Luiz também, mano, galera pra... Se tiver, se tiver assunto sobre Neon Gênesis Evangelion, o pai aqui conhece, tá? Eu vou deixar depois, então, o link do canal do... Por enquanto, ainda não tem vídeo, né, Alex? Não tem vídeo, só tem a... Você só fez a intro, né? Mas logo, logo vai ter vídeo lá, né? O vídeo já tem produção já, hein? Ô, Alex, aproveita que o Neon vai mandar os links, manda o link do seu Allifans. Pô, cara, eu não tenho Allifans, mano. Ó, o que eu posso mostrar na Allifans é a Napa também, ó. Eu sou o Neon Gênesis. Pois é, galera, vamos ficando nessa aí, até a próxima live, deixam seus likes aí pra fortalecer o canal e até o próximo Papo Retro, ó. Fui, Fih. Valeu, galera. Tchau, tchau, tchau.